Música Alô rapaziada, sejam bem-vindos a mais um PodPá Eu sou o Antônio Bandeiras e ao meu lado o meu gordinho Antônio Fagotes Caralho, mano, eu queria ser o Antônio Fagotes, sabia? É, ele é mais ziga do que o Antônio Bandeiras O Antônio Bandeiras é só o Zorro, né? É, mas os dois ficaram coroa bonito pra caralho O Fagotes é mais, pai O Fagotes dirige um caminhão, entendeu? Carga pesada O Bandeiras fez o Zorro Então, quem é o Zorro, mano? Posso me meter? Pode Você tem que me apresentar primeiro Com vocês, Maurício Meirelles Porque se tem um Antônio bom, é o Antônio Malorca Sabe quem é o Antônio Malorca? Não Procura no Xvide Esse maluco é o cara que vocês deviam ser dos Antônios É um cara que pega todo mundo Enfim, sou casado, vejo essas histórias todas aí Mas ele é o quê? Pausudo? Ele come um pessoal maneiro, assim Que o Antônio Bandeiras não come mais Entendeu? Nem o Antônio Fagotes Vocês estão pegando... Você não sabe, o Antônio Fagotes é bala Ele é casadão Ah, é verdade Toma vinho à noite, dorme às sete e meia Acorda às seis horas da manhã É, acorda pra andar na praia Mas quem diz que ser casadão é ruim? Não, não é ruim Mas ele não tá comendo o mundo Eu digo Você tá casado? Não Já fui duas vezes É mesmo? Não, é legal É legal É legal Acho que a gente começou errado Porque a gente falou Puta, papo de casado Não vai ser isso Mas pode ter Você já foi duas vezes casado Duas vezes casado E? E que tipo foi legal Enquanto durou Depois que não terminou Não é legal enquanto durou Porque teve um momento Que você tava querendo terminar Então não foi enquanto durou No final No final Porque ninguém termina no auge Porra, tá bom pra caralho Termina Que seria o ideal, inclusive Pra você não ter raiva da pessoa depois Eu não tenho raiva de ninguém Então termina na lua de mel Casou, na lua de mel termina Peraí que ele tá me falando O negócio Tá errado o que? O microfone? Assim? O cara não sabe fazer um podcast? Caralho Como é que faz? Era o pior cara do mundo Aqui o microfone? Como é que é? Ah, eu falo aqui, propaga Porra, dá hora Propaga Ó, antes da gente dar sequência Preciso falar do nosso patrocinador Certo? Habibs 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 tem um clube de fidelidade Pra você que ama o Habibs Que é o Habiber, certo? QR Code na tela Link na descrição Você vai baixar Não, você vai baixar não Você vai se cadastrar Nesse link que tá na descrição O que é recorde que tá na tela E você vai ganhar 40 pontos, Mítico Sim Com esses 40 pontos Você já troca por Bibi Esfirra Então a gente tá te dando comida De graça É de graça É só se cadastrar A gente já conseguiu Mais de 98 mil cadastrados No Habibs Caralho Se chegar assim Eu vou estourar um chandão aqui E ó Bora, bora lá E em breve Eu e o Mítico Vamos Maurício, tem ideia disso? Que a gente vai estar Em todos os Habibs Do Brasil Ao mesmo tempo? Como é que vocês fazem isso? Eu e o Igão Vão estar viajando o Brasil inteiro Não Vocês vão fazer tipo O Habibs Tour? Não Isso é maravilhoso, mano Habibs Tour Eu fui Dia 13 Maceió Esse cara Vai estar em produtos Ah, tá Ah, eu posso comer Tipo o Paris 6 do Habibs Vou comer um Mítico É uma Esfirra Não sei se vai poder comer o Mítico Mas você Mas se você quiser Muito provavelmente Vai poder comer com o Mítico Como? Vai bater um holograma do Mítico? E você vai comer um Kibe? Cremely? Só Deus vai saber Entendi Vocês não entenderam o contrato que vocês assinaram Não, a gente A gente não sabe A gente só tá jogando A gente sabe É que a gente não quer Não pode contar ainda Não pode contar É surpreso Entendi, mas é da hora isso daí Pô, é da hora pra caralho Rabibão sempre salvou, né? Sempre E é barato E é gostoso E ainda Se você se cadastrar nesse link na descrição E o QR Code tá na tela Você vai ganhar 40 pontos Que você vai comer de graça E a cada um real gasta Você ganha um ponto, né? A cada um real gasta É equivalente a um ponto Então a gente tá te dando 40 aqui Então não perde essa oportunidade Rabibs já te salvou, Maurício? O tempo todo Cara, Rabibs é A gente tava no negócio de casado solteiro É a refeição de solteiro, velho Porque depois que você casa A mulher fala Mas assim, pô, de novo Rabibs A mulher quer uma coisa mais A Malvila, ela falou Que a mulher dele ama o Rabibs É porque a mulher dele não gosta dele Talvez, né? Talvez a gente tenha uma história aí Que a gente pode contar Mas assim O Rabibs é aquela parada Quando você tá solteiro, velho Repara É bom A tua geladeira é Água Água Cerveja Uma pilha Porque tem uma pilha Meu pai fala aqui e volta Recarrega Dá uma recarrega Sério? Mas sabe que a da hora é 4 reais, mano? A gente tá tentando Bular a física, a química Pode ir 4 reais, assim E por causa de 3 minutos no controle a mais Mas meu pai é tipo o Július do Todo mundo do Eu e o Cris Ele tem dois empregos? Não, é o Muquirana Não tem porque não conseguiu Muquirana Meu pai não O Muigão, meu Deus Eu sou mal fechada, pai Todo pai, ele é assim, né, velho Impressionante como pai Eu tive uma história com meu pai agora recentemente A gente tava falando uma pódia de coisa antes de começar Muito engraçado quando começa o podcast Parece que ligam Agora estamos falando Não, eu tava falando as merdas Já tava assim, né? Meu pai teve a parada lá Eu tava falando pro Mítico, né? Que eu fui no Flow a última vez Pode falar esse nome aqui? Pode, pode Tá bom, já falou, né? Eu tava no outro podcast Que tem dois caras que fumam drogas E um não fuma, mas parece que sim Eu tava lá Tipo um microblog pra não falar Twitter Eu tava lá E aí eu tava meio bêbado, né? Fumado Bêbado Sei lá que eu tava Tava frágil Tava frágil Aí o meu pai tava entubado Com o negócio de Covid Eu tava muito mal, velho Muito triste Aí quando eu fui ver os cortes Eu olhei e falei Mano, que tristeza Eu tava olhando Geralmente as pessoas me mandam Mais mensagens Tipo, pô, do caralho Tua participação Só recebi mensagem assim Também estou obrigado com o meu pai Parabéns, Maurício Por abrir essa porta Tipo, criando gatilhos emocionais Nas pessoas Que as pessoas choraram Vendo aquela merda Aí eu fui ver os cortes A primeira coisa que veio Na minha cabeça foi Um, eu preciso emagrecer Eu tava zoado Dois, eu causei tristeza Nas pessoas E três, eu percebi Que as pessoas Elas têm uma relação Com o pai Muito mal resolvida Todo mundo tem uma treta Com o pai Não sei se vocês tiveram Já vi muito isso Todo mundo, velho Comigo não é questão De treta com o pai Mas é que o pai É uma parada Pelo menos na minha vida Que eu, tipo assim Eu não vi a hora Que ele saia de casa Eu só vi ele chegando Tomando banho dele E querendo ficar na moral Porque ele tava cansado Então você acaba Tendo pouco contato É, mas você teve Um privilégio De ele voltar pra casa Tem gente que o pai Ia trabalhar Voltou depois de 13 anos Entendeu? Então eu fui percebendo isso Então aquela relação De briga de pai e filho Uma coisa meio que eu fui vendo Falei, caralho Todo mundo tem essa treta Tá ligado? Não sei Tem, tem Eu conheço muita gente Você falando agora Eu brisei Eu falei, realmente Teve uma fase que meu pai Ele saia cedão do trabalho E na hora que ele tava chegando Minha mãe já avisava Ó, seu pai tá chegando Vou ficar na moral Chegou o rei O imperador Sem fazer barulho Caralho, mano Era aquele medo Meu pai já chegava Então meu pai era gente boa pra caralho Mas ele já chegava A gente já Não ia poder nem gritar Mas é isso daí Minha mãe falava assim Ó, vocês tem que tá de banho tomado Seu pai vai chegar cansado do serviço E não tem que ter gente Pra tomar banho antes dele, né? O pai é tipo um mito Na família, né? O pai, ele era o imperador, velho Chegou o ditador Chegou o pai Aí nós tavam tudo de banho tomado E às vezes ele tá de boa Ele só quer ficar quieto, tá ligado? É, ele só quer, mano Bater uma em casa Sei lá E sabe ali que eu cheguei A conclusão Onde começa a grande treta Do pai com o filho Eu fui pesquisando É quando o pai te ensina a dirigir Quando o pai te ensina a dirigir Ele joga toda a raiva Que ele tem de 18 anos com você No dia que você erra uma seta Verdade Você erra uma seta e fala Caralho, por isso que eu não queria ter você Você fala Caralho, pai Você tá falando umas verdades pra mim Ele fica puto E eu acho que é ali Que começa a romper A relação pai e filho O pai que chega e fala assim Porra, para de pisar no buraco Por isso que você não tem emprego Você fala Mano, caralho Não tem nada a ver, pai Tem nada a ver, pai É verdade, velho Quando o meu pai me deu a carteira Eu chorei E isso marcou a minha vida Porque ele não queria me dar Exato Então eu tava na cama Você jogando, jogando Ele me chegou e falou Já paguei tua carteira Ele jogou um pacote Pra eu fazer minha carteira Eu falei Caralho Ele jogou Ele não queria Porque eu era um merda Eu só fazia merda Ele falou Vai Fez 18 igual eu fiz pro teu irmão Toma, vai tua carteira É muito bom Os pais antigos Os pais antigos Tinha uma relação Meio de foda-se com nós Assim, tá ligado Tem que aprender É uma coisa meio assim Os pais de hoje Eles estão todos Não, vem cá filho Não posso falar mal com você Senão a pedagogia É uma coisa meio diferente Que tá rolando Mas você acha que é bom ou ruim? Porque as vezes Essa parada marcou Minha vida inteira Eu quando fui 18 anos Três dias depois Meu pai jogou No meu peito a parada Faz sua carteira lá Tipo, querendo dizer Você não merece Mas como seu irmão Quando fez 18 fez Você vai fazer também essa porra Eu acho que tem mais a ver Com o mundo atual Hoje a forma como tá lidando Porque o mundo atual Tá sendo mais, digamos Menos duro Mas eu acho que a gente Perde também a nossa A nossa parada A nossa casca, tá ligado? O meu pai O meu pai diferente de vocês Ele era separado da minha mãe Morou em Fortaleza Eu tive uma relação Não é ruim? Hã? Não é ruim? Uma merda Conturbada a relação Por isso que eu tava mal Porque o meu pai foi entubado Não tava resolvido As minhas questões com ele Eu falei Ele vai morrer E eu não resolvi E aí, puta As coisas Desentubou Desentubou É muito bom Que num eu falo Que deu merda E nesse daqui Eu tô falando Ó Você tá parecendo Tomate chorando Doido É, e aqui eu tô Deu caralho, mano Cadê? Vamos cachaça Filhada É onde você vê A vibe de cada um É, exatamente E aí melhorou Eu acho que ele compra muito É, exatamente Exatamente isso Não, mas é verdade Aí agora eu tô mais tranquilo Assim Eu resolvi minha situação Com meu pai E tá de boa Mas O que você tava falando Assim sobre Como é que era antes E depois Cara Eu acho que antigamente A gente A gente tá sempre evoluindo Nessa questão de Como a gente lida Com as pessoas Acho que hoje A gente tá mais aberto A compreender as pessoas Tá mais legal Antigamente tinha um padrão Todo pai chegava Puto em casa E tal E a gente Aí o pai podia bater na mulher Há 50 anos atrás Oxi Que porra é Seu cocielo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Preciso falar com você Chega aí Em primeira mão E aí, Tatá Tudo bem? Do nada Tudo bem, meu velho Tá fazendo em cima agora? Deixa eu falar Bom Eu tava falando sobre pai Bater em mãe Nossa, você tá falando de pai Olha que aparece Olha que aparece Olha que coincidência Deixa eu falar Chega aí Olha, seguinte Eu falei em primeira mão Deixa eu falar um bagulho Caralho, vai ser aqui em primeira mão Eu vou te ligar hoje Eu vou te ligar hoje Eu tô sabendo Deixa eu falar Eu tenho um programa na rede TV Tá Aí lá Ele também vai ter Aí o que que acontece? Caralho, vocês vão Juntar os dois Dois pontos de audiência É Dois? Caralho, velho Então vai arregaçar Quer dobrar? O que que tá acontecendo? O senhor vai dar 1.8? E aí, pessoal Tudo bem? Aí Que maravilhoso Aí o que acontece? Aí eu tava entrevistando o Esquiva Falcão Pra quem não sabe Esquiva Falcão Boquiciador Ele já veio aqui, né? Não Não? É, medalhista O cara tava vindo na medalha de prata, velho Tava fudido Aí eu bati um papo com ele Eu falei Tem uma coisa que tá bombando nos Estados Unidos O que que é? É quando você põe um youtuber Logan Paul Logan Paul Foi lá Lutou com o cara Fez uma bolsa de 150 milhões de dólares Foi uma porrada Ô, louco Calma Você não é o Logan Paul Ô, louco Eu vou lutar sem que fazer Vou pra ser o Luto Suave Calma, calma Calma, calma A minha vai ter faculdade já pagada Calma, calma É sobre isso Aí eu bati um papo com ele Eu falei Esquiva Você toparia fazer uma luta? Aí eu pensei Com quem? Falei O Whindersson não responde O Whindersson já tá fosso O Whindersson ele vê Quando tem verificado Eu respondo Eu tenho Não tenho três verificados juntos Aí ele olhou Eu falei Cara, quem que pode ser? Eu falei Pô, eu gosto do Cossielo O Cossielo é meu amigo Eu gosto tanto que eu quero Quebrar a cara do Cossielo Aí eu falei Aí eu falei Esquiva Uma luta com o Cossielo Sem o Cossielo saber Você topa? Eu tava no webbullying com ele Aí eu postei Desafio o Cossielo Cossielo Pra uma luta Nossa Ai meu Deus Aí o Cossielo foi lá Do nada Eu abro meu celular Tá o Esquiva Falcão lá Me chamando Eu falei O que que eu fiz de errado, mano? O que que tá acontecendo? Mas aí eu mandei Eu falei Ah, vou arregar, caralho? Eu falei Vamos Eu vou Deveria ter arregar Aí o bagulho virou sério, mano E aí? E agora? E hoje me ligou Você vai, Júlio? Ah, eu vou Aí ele falou O Júlio é louco, viado O Júlio é louco, mano Ele disse que vai com uma mão só Uma mão só O Esquiva com uma mão só Mano, você consegue arregaçar É, você vai armado Claro que não Mano, treina Arregaça ele Olha o nome dele Esquiva Viado Viado Se o cara esquiva de um falcão, viado Do falcão do rapa, mano Você entendeu? Aí é foda Mas amarra ele Então não deixa ele só com uma mão, viado Aí, aí Ele vai só com uma mão Imagina, o cara só com uma mão, viado Ou ele vai com duas E o cocelo com uma arma Também pode ser É, né? Você pode ir com um revólver Aí, aí o cara me ligou hoje Eu sei que você tá atrasado E é muito legal Que a mulher manda muito no cocelo Ela já olhou pra ele E pô, tem que ir embora A mulher manda em dois Qualquer homem Hã? Olha, olha ela Vai tomar no seu cu Que eu não falei nada O olhar do cocelo foi de tipo assim Já tô indo É que a gente vai almoçar E tem natação da Bia hoje A gente vira um bosta O cocelo morreu Eu já falei isso em vários podcasts Perdemos o cocelo Te amo, adoro Mas perdemos E vamos definir a perda E vamos definir Exatamente Te amo, adoro Então qual que é a ideia? Aí, aí, aí Só pra resolver O cara me ligou O cara me ligou O cara de uma produção lá Fudida de MMA O caralho Falou, vamos fazer essa luta acontecer? Aí eu negociei com o cara Conversei com o cara Obviamente A gente vai fazer essa luta acontecer Vai ter esquiva falcão Contra o cocelo Já está oficializado Ao vivo na RedeTV? Não, não vai ser na RedeTV A gente vai fazer pay per view Esquema com os caras Nossa O cara vai matar Ó, mas vai dar quanto tempo Pra ele treinar? Vamos fazer 120 dias de treino? É muito pouco, gente Sem treino O que sem treino? Você vai dar de imundo Você vai cair no chão Pra durar menos Não, eu quero fazer WWE Só fingir Não, não Mas você topa entrar na baga... A gente filmar você treinando Vamos? Certo? Vamos Esquiva falcão Me aguarde, viu? Tá... Me desafiou? Topei Vamos pra cima Tchau, Brasil Boa Vou dar um pau no esquiva falcão É isso Esse cara não sabe a Belga Agora ele vai comer no América Só que ele tá fortinho Ele tá achando que ele virou Capitão América Ô, Júlio Ele vai lutar quanto esquiva falcão Tem a filha Eu vou ligar pros caras do campo lá O esquiva tem duas, mano O esquiva tem duas Pensa assim Sensacional Imagina esse cara Você é louco, viado O cara é meu amigo Não pode morrer não, mano Não vai morrer, mano Relaxa, valeu, valeu É um mau súbito assim Deixa ele sair que eu vou falar um negócio Que é foda Saiu? Não, ainda não Não, vai lá Não sou, velho Já vou pôr ao vivo agora Você esqueceu que você tá ao vivo, né? Vai lá, vai lá Põe lá no... Tá parecendo um coala aposentado Coala... O esquiva fala que ele parece um coala aposentado Muito bom, né? Coala... Aquele coala de ressaca Comendo um bambu puto Coala aposentado Acho que ele foi embora agora Deixa eu te falar, velho Dá mó dó do Júlio Porque o Júlio A gente lembra do Júlio O Júlio era o cara do corote A gente lembra Lembra daquele Júlio? O Júlio Ele tá triste, morreu Morreu Você falou, vou perder meu amigo Já perdeu, irmão É verdade O Júlio era o cara Vou te falar Eu fui na casa do Júlio uma vez E ele tava com o Lulu da Pomerânia Um cara que tem o Lulu da Pomerânia Não é uma escolha masculina A mulher já escolheu o cachorro Você concorda? Ninguém acorda e fala Eu quero um Lulu da Pomerânia É verdade Isso é uma decisão feminina Aos poucos a Tatá Tá colocando um apartamento Na cabeça do Júlio O Júlio em breve Ele não vai mais atender Sua ligação Ela vai falar Hum, quem que tá ligando? Você acha que em breve? É o Igor? Hum, já não atende? É, Maurício Achei que não é bom Entrar nesses detalhes E ele parece que tava fazendo A aula de piano Já Tá foda, mano Ele tá... É isso, a mulher muda, velho A mulher evolui o cara Cheguei lá, o Júlio tava assim É E eu tô botando ele pra lutar boxe Esquiva Falcão Você tá tentando falar Vem pra vida Vem, vem pra cá Vamo lá Vem ver, pô Daqui a pouco a gente tá Vamo fazer uma suruba Não, velho A coisa tá... Precisa ter uma conversa com o Esquiva Falcão É, você precisa pedir pra acertar o rim, velho Alguma coisa Pra ter que o Júlio... Mas por que quando a gente casa Acontece isso? Porque as mulheres mandam na gente, mano Porque a gente tem que aceitar isso É natural, né, mano? Não sei, tem uma coisa maternal também É meio doido Mas mesmo assim a mulher Ela cuida da gente, mano Rapidinho, ele falou de cachorro? O meu cachorro, ele tem nem dois meses, mano O cara, ele é um... Olha o que ele faz Ele é regano Aqui, ó Quem? Ah, tá, eu tô apontando aqui Eu falei, olha o que ele faz Ele anda de Ralph Pipe Eu falei, cachorro é foda Cachorro é foda Mas é... Mano, ele é muito arrombado, meu cachorro É foda Mas eu amo ele É Mas ele é muito filha da puta Todo cachorrinho Mas a parada da mulher Que você tava falando É o seguinte Eu acho que a gente tem uma coisa A gente sempre quer estar com a mulher Porque, assim, a gente teve a nossa mãe A nossa mãe era quem? Quem cuidava da gente Quem não sei o que Aí quando a gente é com os amigos É, putaria, zoeira Vambora Aí quando a gente volta pra uma mulher Meio que vem uma coisa meio maternal Do tipo Não vai lá Você tá bom A mulher começa a te vestir Você vira um retardado, velho É, né, mano? A mulher manda em você Se a mulher te veste O tempo todo É ridículo E você vai deixando E vai deixando E ela vai tomando o controle Irmão, nessa pandemia Teve uma situação que Juro por Deus Não, se vestir é foda, mano Não, é bizarro É triste É triste É triste Põe essa roupa Tá bom Hoje em dia Pra mim é um dos maiores prazer Eu comprar minhas roupas Mas você é casado? Não Se tivesse ela falado Esse boné Você ia botar outro É, caralho Eu tava na pandemia Isso é muito ruim, mano Eu tava na pandemia Aí um dia a minha mulher Foi viajar, né? Ela foi pra Rio Preto Foi viajar Ela e meu filho Fiquei em casa sozinho Fazia tempo que eu não ficava sozinho Aí sabe quando você fica Meio macaulical Que é naquele filme lá Do Esqueceram de Mim? Pelado Você pula na piscina Suja Pula na cama Com açaí Essas merda Sina de um casado Com açaí na cama Nossa, eu vou comer a pote Açaí inteiro Eu até brincava Eu até brincava Vou me vestir mal Vou me vestir mal pra caralho Hoje Eu boto sacanagem Verde e vermelho Vou cagar de porta aberta E foda É isso Eu até brincava Falava que aquele filme Esqueceram de mim Não era pra criança Era pra adulto O adulto olha e fala Mano, eu queria ser essa criança Tá ligado Aí o que que aconteceu Eu fiquei em casa Não é piada isso daqui Eu fiquei em casa um dia Eu tava um dia Sabe quando você tá sentado Assim na tua cozinha 20 minutos brisando Aí eu fiquei brisando Ali pra uma parede Falei, mano Caralho, que relógio é esse? Tinha um relógio na minha frente Que eu falei Eu nunca comprei essa merda Aí eu liguei pra minha mulher Eu falei, mano Quando que você comprou esse relógio? Ela falou, há oito anos Há oito anos Tem um relógio na minha casa Que eu não percebi Juro por Deus Irmão Você tá ligado Quando você tá junto De uma mulher Ela vai botando Do nada você tá andando Tem um elefantinho de pelúcia Você vai deixando Ali Quando você vê Tua casa tá roxa O seu quarto é todo rosa O seu quarto é rosa Tem um posto do Justin Bieber Na sala Você vai virando Por isso que ela te expulsa de casa Porque a casa é dela Você fala, mano A casa é minha A decoração é minha Você é nada Você é um indigente Você vira um merda Você monta o apartamento Pra comer mina Quando você vê Você tá sendo expulso dele Caralho e fala Só tem uma coisa Que não tá combinando Com os meus móveis Você Vai embora Mulher tem essa Mulher é tipo A mulher é foda, mano Por isso que a mulher É muito inteligente Ela é muito foda E ela sabe dominar o bagulho, mano Sabe, velho Porque a gente é burro A gente é burro Em relacionamento Pra caralho A gente sempre vai preferir Vai você Cuida você Sabe o que é triste Vou falar Eu abri a geladeira E minha mulher da sala Fala É o tempo é verde Como é que ela sabe Que eu vou comer A porra do Do quibe Caralho, mano Eu abri a geladeira Tá no tempo é verde Eu falo Filha da puta, mano Ela sabe Aí eu dou vontade de Disco Não, não é isso que eu quero, não E comer um negócio Você nem quer Só pra mostrar Que você queria Aí ela fala Tá no vermelho Imagina, ela sabe O segundo Mano, mulher É o instinto, né, mano Não sei que mulher tem, mano Não sei, é gênia Mulher é zica, mano A minha mulher Pelo menos Ela é muito genial Ela sabe Não dá nem pra fazer merda Não dá Não dá Porque ela sabe Ela vai falar Camisinha Ela vai falar O que eu vou fazer Tá ligado Você vai pegando a chave Pra sair lá É isso Então o Júlio é isso O Júlio é um cara Que encheu a cara Retardado Aí apareceu alguém Com muita inteligência Que é a Tatá Que é gênia E aí Acabou Virou gente Virou gente E muita gente fica presa Nesse passado, né Acho que esse passado Era a vida Mas, mano Às vezes não é, mano Então, mas essa que é a dúvida Porque assim Eu tô há tanto tempo Casado, namorando Relacionado Que eu olho pra vocês E falo Ah, vocês devem ser Mó felizes Só que eu não sei Se também é Porque a vida de solteiro Também é meio bosta Cara, a vida de solteiro É vazia Vida de solteiro É uma bosta É meio triste Assim, os rolês É bom que você pode Comer um monte de gente Todo dia Você pode Essa é a questão Não que você vai É Quando eu terminei Eu falei Mano, eu vou comer Todo dia uma pessoa diferente Eu fui nessa pegada E comeu? Sim Só que eu falei assim Não é mais a minha pegada Tá ligado? Então eu fico mais suave Porque eu acho que Com a idade passa Eu já terminei dois casamentos E você não fica mais Naquela coisa Quando você era moleque Com 17, 18 anos Você queria Gozar de tudo que é jeito Muita gente me pergunta Assim, mano Como é que você faz O teu relacionamento Dá certo há tanto tempo Há 18 anos com a Emily 18 anos Muito tempo Muito tempo Mas ela é a mulher Da minha vida, mano Vou fazer o que? Vou terminar pra falar Vamos diminuir esse prazo Não faz isso Eu amo ela É mãe do meu filho É empresária Faz tudo junto Você tá na mão dela Tô É minha empresária É mãe do meu filho Você entendeu o que ela fez? Começou com elefante roxo No apartamento Hoje é minha carreira Entendeu como é que é? Ela tem você na mão dela Na mão, velho É foda Mas qual que é o lance É você ter uma vida De solteiro Enquanto casado Eu combinei isso com ela E o meu combinado com ela É muito inteligente Explico Se eu tivesse solteiro hoje Como é que seria a minha vida? Eu tenho um filho Segunda, quarta e sexta Eu teria que estar com o meu filho Concorda? Porque é a minha obrigação Como pai Compartilhado Terça, quinta e sábado Seria ela Seria essa Por que eu não faço isso Enquanto casado? Então, mano Segunda, se você quiser fazer merda Virar noite Você vira Terça é meu dia Quarta, entendeu? A gente vai fazendo isso Conseguiu? Consegue? Tô conseguindo, cara Isso é muito louco Isso eu acho que Se não existir isso Em qualquer casamento Casamento acaba, mano Então, mas o problema É que as pessoas Elas acreditam que o casamento É você e a tua mulher Serem um só Não é um só, mano Você tem uma vida individual Ela tem outra vida individual Ela tem as vontade dela também E eu tenho as minhas E junto Vocês vão construir Uma porra junta Só que tem uns momentos Que é muito foda Que a tua vida É tipo banda Sabe? Às vezes eu vejo umas bandas Eu falo, mano Banda é muito pior Do que um casamento Porque bandas São cinco caras, mano Casado O cara quer tocar jazz Quer tocar rock Eu e ela A gente botou um objetivo Fazer o nosso filho feliz E a gente ser feliz Então vambora Vamos nesse caminho Como que a gente faz isso Porra, tem ano que é Caralho Vou viajar um pouco Preciso viajar sozinho Ou outro ano é Preciso encontrar o igão Pra tomar uma cerveja E a gente vai resolvendo E aí a coisa vai dando certo Eu prefiro estar assim Do que estar solteiro Maluco Desesperado Em busca de algo Que já me preenche Tá ligado? E às vezes Quando você é solteiro Quando eu tava solteiro Assim Eu tava Tipo Você vai achando Que Você precisa provar Pra você mesmo Eu consigo pegar uma mina Sim Eu consigo comer uma mina A sua vida A sua vida Quando você é solteiro A sua vida se resume em buceta Em você caçar buceta Então Esse é o problema Eu tava falando isso No show Quando você é solteiro Sabe qual é o problema? Você tem uma A sua vida Você pende de buceta Aí você tem uma expectativa 24 horas O casal não tem expectativa Ele sabe que não vai comer Ele fala Mano Hoje é segunda Hoje tem Globo Repórter Não vou transar Você tem umas coisas já Que você fala que não vai rolar a parada O solteiro Tudo É um saco Você conviver com um amigo solteiro Porque tudo O tempo Você vai no Sique de Soleil O cara tá falando Mano Será que essa mina aí tem Instagram O cara Mano Curte a merda do negócio O tempo todo Por isso que a música de solteiro É sempre umas bosta Porque não precisa o cara ouvir Entender a música Foda-se Foda-se Cara Não precisa entender a música O casal não Ele tá com a mina Ele sabe que não vai comer a mina Ele fica Vamos ouvir Vamos tentar entender a letra A gente começa a ficar mais culto Mas isso é muito louco Mas tipo Agora que eu fiquei solteiro Aos 30 É totalmente diferente Quando eu era solteiro novo Eu continuo fazendo Minhas putarias Os bagulhos Mas É suave É que você tem 30 anos Você quer bater papo É eu quero conversar Eu quero transar também Mas eu não tenho mais ânimo Você tá na pior fase Porque tem umas minas que estão assim Caralho mano Só me come Para de falar da história Da filosofia Eu tô ao contrário Pessoas que eu quero conhecer Eu não quero muito ouvir Também Eu não tenho muita paciência Só tenho vontade de transar E é isso Tá ligado Ah entendi Entendeu Tipo Não tô com mais paciência E o pessoal tá assim Acabei de sair de um casamento Cara A coisa que eu mais fiz Foi conversar E faço podcast É o que eu mais faço Então eu chego em casa Maravilhoso Eu chego em casa E a mina vai me trompar Ela vai falar Então a minha tia Eu não Aí você começa Conta aí Como é que é Você tá anunciando um livro Não Não quero conversar Meu trabalho é esse Por isso que você tá focado em mães É mãe Mano É foda Eu foquei em mãe Recentemente eu fiquei com a mãe De quase 40 Caralho mano Ah tá Peraí A mãe de 40 Ah tá A mãe de 40 filhos Eu falei É a de tal baté lá E aí rolou tudo Aqui que eu zoava Tipo A gente foi num rolê e tal Num rolê não Eu e ela E aí chegou o momento Que eu falava Que eu falei Mano eu quero pegar a mãe Porque mãe tem pouco tempo A mãe não tem muita paciência Que o filho tá no celular Pedindo carro emprestado Você é genial E aí eu falei isso Aí eu tava na piscina Aí na hora que eu subi Mano eu juro Eu juro Ela falou assim Pô ela deve Não sei se ela vai ver Mas foda-se Não vai ver Porque ela tá cuidando do filho agora É o filho O filho que me apresentou O filho falou Mano olha aqui ela Aí ela viu um corte meu Zoando isso O filho fez escoma E minha mãe E aí mano E aí eu tava na piscina com ela Aí ela falou assim Mano Ai me desculpa Eu tô um pouco nervosa Falei por quê Ai a minha Uma desistiu da faculdade E o outro Tá que não sei o que Aí eu comecei a rir Ela falou O que que foi? Falei Tá acontecendo tudo Que eu queria Você tá reclamando Do seu filho E eu tô me divertindo Ou seja O casado que quer comer puta Ele tá fudido Porque a puta quer conversar Porque a puta só dá Mano tô o dia inteiro dando Quero chegar a noite E bater um papo O cara Caralho É o contrário É o contrário Ela só quer transar Então se você quer conversar com alguém Case com uma mina que é garota de programa Porque ela transou o dia inteiro Se você Isso Olha que gênio Sério A mamãe ela não quer papo Na hora que eu cheguei Ela já Eu falei Eita porra Calma aí Prazer Tudo bom Foda-se Quero fazer outro É É que duas horas Tem que estar em casa É foda né Caralho Que doideira Então eu gosto dessas Dessas novas Experiências Tá ligado Eu nunca tinha ficado com a mãe Eu achei que você era o cara Eu achava que vocês Vocês ficavam com as novinhas Porque vocês são do funk E o caralho é do rap Puta preconceito Eu achei que vocês eram tipo assim Você curtia umas mina mais Tipo 20 anos Com pincel aqui no umbigo Caído Não O mítico é o rapaz das mães E eu sou o casadão Eu não tenho paciência Você tá casado? É Não casado né Que não casamos ainda Mas tipo Já tá morando junto Quanto tempo você tá junto? Três anos Ah já fodeu Já é Já tá com o elefante roxo Na porra do Já tem Já tem O cachorro foi ela que quis É né Só que eu escolhi a raça Aí ó Então ele tem um pouquinho De moral aí Cara Ele tem moralzinho ainda Eu falei sobre isso Porque era o cachorro Eu falei Tá mas a raça é eu Então Não tem nada a ver O que é a raça é eu Ouvi isso Eu falei Caralho Olha que do caralho Você tá falando uma teoria Que eu criei esses dias Que quando a mulher Pra você ter uma felicidade No casal Depende do jeito Que você escolhe o cachorro Por exemplo Se é um cachorro Tipo um Lulu da Pomerânia Ou um Poodle Que é um cachorro Mais feminino O nome tem que ser masculino Qual o nome do cachorro? É Milton Sabe Que você dá uma zoada Aí beleza Então o casal Vai ser equilibrado Qual o nome do seu cachorro? Renatinho Ah é do caralho Porque a mulher é rio E tal Se um cachorro Ele é tipo Um pastor alemão Porra Que é uma escolha masculina Forte e tal O nome vai ser da mulher Ah pretinho Aqueles nomes meio merda Sem criatividade Isso é verdade Sacou? Olha só Antes de você continuar Sua teoria Pra ajudar Vambora Os meus dois Primeiros cachorros Eu solteiro São dois vira lata Fortinho Um é o foda-se Aí E o outro é o Zé Buceta Escolhido por quem? Por mim Não foi uma mulher Põe o Zé Buceta Aí no cachorro Foda-se o Zé Zé E aí quando eu casei A gente teve mais dois O Juninho e o Gilmar Olha lá É uma merda É uma merda É igual por exemplo O Cocielo O Cocielo tem um Lulu da Pomerânia Cachorro de mulher Aí qual o nome do cachorro? Lagosta Lagosta Zoei Teve um relacionamento Tá dando até hoje O relacionamento Se ele compra um Lulu da Pomerânia O nome do cachorro é Lulu Ele é um bosta Estefany Acabou Estefany Acabou As pessoas começam a olhar E falam assim Mano esse cara tá muito fodido Mano o meu é Ele é um terrier O nome dele é Renatinho Renatinho Pilantra Porque eu olhei pra ele E falei mas esse é cara de pilantra Então o meu por exemplo O nome é sobrenome Vou fazer a piada de sempre O meu cachorro ele é um shih tzu Cachorro de mulher Mulher Nome Uber Por que? Essa pergunta Porque eu chamo ele vem Eu fiz a piada E ficou tal Mas você entendeu? Uber Eu faço em todo Então o nome do cachorro É o suspiro do homem No casamento Exatamente Obrigado mítico Zé boceta Zé boceta Deixa eu escolher Uma coisa por favor Deixa eu escolher Você escolhe tudo Nome deixa eu Nome é meu Deixa eu estar vivo Eu não vou levar no pet shop O tetel Cadê o tetel Vem um cachorrinho Com uma Você fala mano é dele Aqui você fala A galera olha pros carros E fala mano Esse cara é um merda E a sacanagem também Até pro cachorro Eu acho que o Hot Valley Ele sabe que o nome dele É de bicha Ele sabe Ele fala mano Estão me botando aqui O nome de De toy Porra eu sou um Hot Valley Mano Não pode ser toy Bota Hulk Porra Thor Tor É meio escroto Agora você tem um gato Quem manda é o gato Quem manda no relacionamento Não é nem o homem Nem a mulher É o próprio gato O gato é um animal Que ele é foda-se O gato é o animal Mais foda-se O gato Não Exatamente por isso O gato Porque eu preciso ter um animal Que eu sinta Que eu estou mandando nele Você domina ele Eu sou casado Caralho Eu preciso mandar em alguém A gente não é conversa assim A gente conversou isso De gato e cachorro Eu falei assim Mano meus cachorros São minha vida Você é louco Chegar em casa e tal Ele falou Vamos fazer o seguinte A gente estava bebendo Chegar em casa cada um Antes Abrir a porta Você já filma A reação dos cachorros E eu vou filmar A reação dos meus gatos Mano Aí eu cheguei em casa Aí rapaziada No grupo né Aí ó meus cachorros aqui Meus cachorros pulando em cima de mim Me sujando inteiro Me derrubaram Ah você quer aquela alegria Meia hora de putaria de cachorro E aí ele falou Aí eu vi o vídeo dele Ei rapaziada Entrei no meu apartamento Ele entrou Ei gente Um gato nem virou Nem virou Ele faz assim E o gato nem virou O gato não virou Irmão Ele ficou Continuando deitado É mó triste velho O gato Sabe o que o gato pensa Mano esse maluco Tá na minha casa velho Tomar no cu Cigão aí na minha casa Chegou agora Porra Vai trocar minha areia Inquilino Troca minha areia lá Seu merda Na cabeça do gato O gato deve ter uns acessos Ele deve ter um whatsapp De outros gatos Que ele vai e fala Mano foda Tem que trocar de humano Sabe Ele só fica na nossa casa Porque ele sabe Que lá ele vai ter comida Se ele tivesse alguém Que te desse comida Ele gosta da casa É porque ele se sente seguro Mas ele não Ele não precisa da gente É mas você vê Como é que a relação Através de Se você prefere cachorro ou gato Porque o cachorro mano Se você prefere cachorro É porque você prefere De certa forma Você tem uma carência De ter alguém falando Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você precisa ouvir isso Eu te amo Você fala mano Que bom que você me ama O gato você é um cara Muito independente de amor O gato ele ama também Você dá pra ver Mas você não é tão carente A esse ponto Entendeu Você fala Tá aqui De boa Beleza O meu cachorro Cara ele faz tudo Você tem uma noção Você tem cachorro né Você já Você já Você já reparou Porque seu cachorro As vezes ele fica te olhando De uma maneira Que ele fala Mano O que que esse filha da puta Tá querendo Você já Ou não Eu já Já reparei várias coisas Mas como assim Por exemplo Um dia eu tava muito bêbado Em casa Aí eu fico olhando pro meu cachorro O cachorro acha que eu sou o deus dele É Você não acha isso É isso mano É isso Sabe quando você vai na farmácia Ele fica tipo Perdi Perdi Nunca Ele foi embora Deus me abandona O cachorro fica no apartamento Falando Deus me abandonou Deus não me ama Aí você passa Sei lá Três horas Quando você volta Ele fala Ufa Deus me ama Obrigado Você é Deus do cachorro E você quer ter esse poder Sobre alguém Ah o meu cachorro Eu mando no meu cachorro Vai lá e come Eu te dou a comida Aí se você não dá uma comida Ele já olha pra mim E fala Mano Deus não me alimenta É meio a nossa É como se a gente fosse Cachorro de Deus E o cachorro é o nosso Entendeu o que eu quero dizer É isso mesmo Não 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 É isso mesmo mano Ontem mesmo eu tava assistindo Eu cheguei no pós de pós Aí meu cachorro sentado do lado Eu falei Mano fica aí viado Ele é pesado Ele queria ficar no meu colo Fica aí caralho Ele ficava em cima no meu colo Parado olhando no meu olho Tipo caralho mano O cachorro ele fica nessa Ele fica Eu te amo mano Por favor Eu te amo Você tem que entender que eu te amo Eu te amo pra caralho Você fala mano Entendi já irmão Tamo junto Você já Você consegue transar com o cachorro Não com o cachorro Mas transar com a mulher E o cachorro tá ali Já crochei muito Não é? Muito Você já Você é muito cara No meu cachorro acabou de chegar No meio do sexo O cachorro tá lá Já aconteceu isso comigo No começo eu ficava Olha como a gente é um bosta Você tá transando o cachorro Você fala puta velho Sacanagem Ele vai entender tudo errado A relação vai mudar Eu sempre parava mano Já broxou por conta disso? Já Muito Já broxei também Mas depois volta Lógico Aquela broxada Ah não dá Sabe o que me broxa hoje em dia? A meia do meu filho Porque assim eu tô transando Com a minha mulher Nossa isso deve ser muito broxante Aí eu olho a meia do Gabriel Assim roxa Eu falo mano Tem uma foto dele Ah isso deve ser muito broxante Um brinquedo no meio A foto do moleque assim É Você fala caralho mano Não tem nada que tá me remetendo A putaria Por isso que a dica que eu dou Pra manter uma mulher Durante muito tempo É Trai a sua mulher Calma 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 Eu achei que ele ia dar Boa ideia na moral Mas é boa Conselho Trai a sua mulher Trai a sua mulher Com ela própria Calma Tipo Sua mulher é tipo a Barbie Tem a Barbie Enfermeira A Barbie Pega a tua mulher Tua mulher São 12 mulheres ao mesmo tempo Tua mulher é A Emily que que ela é minha Ela é minha empresária Minha esposa Minha amante Minha tudo Mano Tem hora que eu não aguento mais A minha esposa Aí Eu falo mano Vou ligar o modo Amante Quero comer minha empresária É isso É isso Isso aí é bom pra caralho É isso É isso Foda é quando eu quero comer Tipo assim Às vezes até falo assim Mano A pior dessas mulheres É a mãe do Gabriel É insuportável É insuportável O moleque anda com pano Com catarro Chata Fica dando ordem Não dorme direito Eu só como a mãe do Gabriel Quando eu tô puto com o Gabriel Eu falo Eu vou comer sua mãe agora Mas você usa isso mesmo? Uso cara Uso porque senão Cara Já vi gente falando isso Lógico que eu uso Porque senão Senão você Senão você Tá comendo uma puta No sentido de Você tá com a tua esposa Aí do nada você fala Bom Vamos transar Umba 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 Você tem 5 minutos Então parece que alguém vai bater na porta Sabe assim 5? Você tem que ligar Querem ir mal Você tem que ligar um modo Do tipo assim Agora É um modo que eu e minha mulher A gente vai viver a vida De marido e mulher Que que é o que? Vamos jantar fora Ou Pô Vamos ligar um filme Vamos curtir Dar risada Senão você vai ficar transando No Google Agenda Sim Sabe ó 9 às 10 É o horário que a gente transa Fica uma merda a tua vida Então a gente tem uma parada do tipo Ó Dia de semana A nossa vida tá corrida pra caralho Ó Quinta-feira Não importa Se você tiver solteiro Quinta-feira você não tem um encontro com a mina 5 horas da tarde Você não é 5 e 5 e 10 você tá comendo a mina Uhum Você tem um encontro Sim Das 8 até 3 da manhã Sabe que vai rolar uma conversa Um drink Mano É Eu vou ter um encontro com a minha esposa Quando? Sei lá Quinta-feira 8 horas da noite E eu faço o que? Até 5 da manhã Batendo papo Vivendo uma vida de marido e mulher Ah que da hora mano Que da hora Vamos tomar um vinho Eu tenho seus momentos Vai caralho Vai no motel Vai no Sei lá Vai curtir Vamos ver Piada de stand-up Bebaço Vamos voltar a ser louco E beber até cair Ver o que que dá O erro do casamento Que as vezes A gente quando conhece Você conheceu a sua mulher A namorada Enfim A gente tava aquela sintonia muito legal Parece que quando casa E passa um tempo Morre tudo aquilo né Então a gente tem que se cuidar nisso mano Se cuida porque Mano nossa sério Sábado vamos meter o louco mano Vamos meter o louco sábado Tô precisando meter o louco Vamos beber Vamos fumar Vamos fazer qualquer loucura Loucura Vamos voltar a ser aquele louco Que tava a vontade de transar No meio da porra do supermercado É caralho Porque as vezes o casamento te tira Você fica meio tiozão né Você fica meio Ai sou casado Mas é por isso que eu não faço piada com casamento Ah o casamento é uma merda Eu não acho casamento uma merda Eu acho casamento maneiro Mas tem casamentos que é uma merda Se você não cuida Mano eu tô há 18 anos com a minha mina Porra trabalhei no pânico Você acha que eu não tinha vontade De comer o Emílio Caralho Tinha vontade de comer todo mundo Você tem essas vontades Você tem a coisa Mas eu gosto tanto da minha mulher Eu amo tanto ela Que eu me preocupo Em manter uma relação maneira Pra eu chegar aqui e falar Mano casamento é maneiro sim cara É legal o relacionamento Vou fazer piada com solteiro Que eu vejo os caras desesperados É que igual você tava falando assim Tipo ah solteiro Não Solteiro você tem a chance de comer todo mundo Porque todo mundo acha assim Você parar vou comer todo mundo Tá se você é rico É Se você não é rico e tal Você tem uma vida comum É mó foda velho É mó trampo Você tem que domingo Patibaia No festival da pamonha Botar um chapéu Fazer a dança do piseiro Pegar todo o dinheiro Juntar pra você comprar Cachaça É Tem que fazer o L do Léo Santana Você não sabe fazer essas merda Tem que dançar com uma Tem que bater uns papo E aí você faz Ah o PUC Interessante Você finge que tá interessado Só quer comer uma mina É um puta rolê mano Não mas aí O que que eu tô fazendo recentemente Eu filtro Eu filtro tudo isso Vejo uma mulher Que eu vou Mas você consegue fazer isso Porque teoricamente você É um cara conhecido Teoricamente não Então eu me ajuda bastante Agora eu tenho grana E tenho fama Então eu meu Deus Mas o mundo não é nós né O mundo é o que O mundo é tipo um cara Que trabalha de nove às seis E porra Ele não tá com a cabeça De ir no camarote Porque esse maluco Você solteiro Destrói a vida do cara Destrói mano Camarote pra comer alguém Dois pau O cara gasta Champanhe O cara vai Sei lá Eu sou mais a favor De uma coisa mais tranquila Assim Eu sou a favor De você Depende do seu momento Você tá feliz Você tá feliz Mas eu acho Já casei duas vezes Eu acho besteiro O cara falar Que casamento é ruim Não é não cara Não é não mano Casamento você cresce Pra caralho mano Sim Casamento Você engorda Trinta e seis Verdade O meu último Foi o contrário Fez emagrecer Emagrecer Mas só que tipo Eu acho que casamento Mano dependendo Por exemplo Eu fui um cara Que eu tava perdido Casei e virei gente Agora Olha o Cossielo Cossielo tá É voltando né Cossielo tá bacana Mas é isso Tipo Caralho Eu falei Não vou falar de casamento Mas eu acho que a gente nunca falou disso É tão interessante É mesmo É eu sou solteiro A rapaz pode achar que eu sou Aqueles solteiros Que eu vou ficar puigão Vamos foder Eu tinha essa imagem Eu sou o contrário disso Eu tinha essa imagem Eu tinha essa imagem Assim Mas por isso que eu criei o achismos Pronto Só pra criar um link legal Vou te falar por que Eu criei exatamente por isso Que é As pessoas Elas tem muito preconceito E o preconceito Ele não é ruim Ele é preconceito Você tem um preconceito Você tem alguma coisa que Não necessariamente é um preconceito Que é tipo Caralho Eu quero que você se foda Eu acho que você vai matar a minha família Mas eu acho que é um preconceito Tipo eu olho pra você E falo Ah o cara porra Tá bem de grana O cara tá trabalhando pra caralho Jovem Deve tá comendo o mundo Esse tipo Não é assim que funciona Igual você tem um preconceito com o padre Ah o padre Deve ser um puta cara coxinha Não sei o que Eu falo Não mano Eu curto Às vezes eu bebo Você fala Ah mano que da hora Você vai desmitificando a parada Sim muita gente Me julga de muita forma Então eu tô tentando mudar E mostrar mais o meu lado Que não é Porque a galera só acha que eu sou louco Que eu sou comedor Bebedor Eu acho Eu achava Que eu também sou Só que eu não sou só isso Entendeu Sim 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 E aí então tipo Às vezes eu penso assim Que a Rafa Às vezes deve olhar Caralho Mente com o solteiro Não mano Pelo contrário Mas eu preciso falar Jamais vou levar o Igão pra merda Porque eu vou foder o casamento dele A mina dele que é maior da hora Vai ficar com raiva de mim Eu possa trabalhar o nosso trabalho Então é tipo uma parada não mano Você tá casado Se fode aí maluco E sabe onde é que eu sei que Se fodeu E sabe onde é que eu sei que O Igão tá muito respeitando a mulher E casado e tal Que eu cheguei aqui Ele tava vendo dinheiro Verdade Vou falar a verdade Cheguei aqui A primeira coisa que o Igão tava dando Era F5 Na planilha ali De gastos de vocês E você chamou Você cutucou na costa dele E fez assim ó Ele fez assim Pera aí rapidinho Eu falei É o convidado Ele falou Pera aí Pera aí Esse convidado não me gera tanta grana Ele falou assim E aí ele deu F5 Tava lá 30 mil dólares Ele deu F5 Deu 60 Mas em dois minutos mudou E é conceito de casado Do tipo Mano quanto que eu vou ganhar nessa merda É porque a única coisa que deve animar um casado É quanto dinheiro ele tá ganhando Exato Exatamente Ou o pitigatou Pra gastar com ela O pitigatou Sabe o que que a gente Pra gastar com ela Que ela que vai É verdade Mano Comprar o elefante Eu não gasto dinheiro comigo Eu gasto dinheiro com os outros Eu gasto dinheiro com o filho Ah porra Aí aí gordão Tá trabalhando pra caralho Tá todo fodido Não não gasto dinheiro comigo Eu não gasto nenhum Eu gasto velho Fala aí Eu não gasto dinheiro comigo né É que eu tô planejando Comprar minha casa Não é da hora Mas a fita Ele falou Gasto dinheiro com o filho Mano Com o cachorro agora Eu fui na Pet Eu falei Ah comprou só umas paradinhas Gastei 700 reais Do nada Mas eles sabem disso A Pet É caro Junto com a Babies Eles sabem Que não importa o valor Você vai comprar Se teu filho Por isso que Dolly vende Você acha que Dolly vende Eu tive essa teoria uma vez A Dolly Nossa A Dolly é feia A comercial Mano A Dolly agrada a criança Você pode achar uma merda O comercial da Dolly Mas a criança Você olha e fala É o Dolinho Ele é muito meu amigo Aí vai lá Aí o cara pode ser milionário Você pode ser Mano O Roberto Jusso O Roberto Jusso fala Mano Meu filho gosta da porra da Dolly Eu vou comprar esta merda Por causa do Dolinho Pra agradar ele A gente compra O McDonald's Por causa do McLanche Feliz Às vezes Porque a criança Cismou Com Bob Esponja Então assim A gente compra A gente faz A vida baseada No seu filho Eu tenho uma história Até sobre isso Que é Só pra vocês terem uma noção A minha esposa Eu vou falar uma coisa Que relaciona Em eu agradar A minha esposa E uma mulher Agradar o filho A minha esposa Ela é muito fã Da Marisa Monte Cantora Marisa Monte Certo A Emily Ela trabalha comigo E ela não está acostumada A vivenciar Ela está acostumada A vivenciar Uma porrada de celebridade Vai em casa Meus amigos São da TV Muitos deles Então ela não é muito Ai meu Deus Deslumbrada Zero deslumbrada Porque ela veio desse lugar Então nada pra ela Impressiona ela A não ser duas pessoas Marisa Monte Iveto Sangalo Ela ama essas duas Ela vem Iveto Sangalo Ela chora Treme Caralho Ela ama Sabe quando uma pessoa Sai do Que porra é essa A Marisa Monte É uma dessas minas A Marisa Monte A Emily É muito apaixonada Muito Muito A Marisa Monte E tal E eu tenho uma produtora Eu tenho a Adromedário Que é minha agência de produção Durante um tempo A gente estava fazendo shows Aí pintou a oportunidade De fazer o show da Marisa Monte Meu Deus Nossa Mas eu vim Eu falei Mano vou fazer o show da Marisa Monte Olha a minha cabeça Pra agradar minha mulher Esse é o nível Da cabacice nossa Foda-se que eu vou entrar Num preju talvez E vendo a minha casa Mas vou Porra ela gosta Vou fazer uma moral Eu fiz um cálculo Eu fiz um cálculo lá Que fofo Mas de qualquer forma Você é fofo É fofo É fofo até você quitar O seu apartamento E ela te separar Por causa disso Fala Estamos sem apartamento Por causa da Marisa Monte E ela odeia a Marisa Monte A partir dali Eu falei Vou produzir o show da Marisa Monte Tipo Não vou dar um CD da Marisa Vou produzir a Marisa Monte De casa Não é isso Um puta show São José dos Campos Produzimos o show da Marisa Monte Só que a Marisa Monte Ela tem uma parada Ela não conversa com a produção Como é que você não sabia? Eu não sabia desse detalhe Nossa Mas por que ela é assim? Ah porque eu acho que ela Eu entendo Preguiça Preguiça 30 anos de carreira Fica os carros Mano um abraço pro Carlinhos Fala mano Chato A menina já tá naquela fase Que ela põe pedra no umbigo Sabe? Pra não ter energia Sabe essas coisas? Aí a pessoa fala Mano Chato Põe a mãozinha dele Puxando a barriga Sabe? Põe a pedrinha no umbigo Porque passa a energia errado Tem uma galera que já tá no Eu vou falar No começo Eu era aqueles caras que falavam Mano Puta que pariu Por que que o artista assim? Eu já fiz tanto show na minha vida Que comecei a falar Puta eu entendo Não faço Mas eu entendo o artista Que ele quer ter menos Perrengue com galera de produção Porque tem uns caras que são muito sem noção O cara Porra Manda 9 mil mensagens do Snap Faz um Tik Tok Pra Marisa Monte Tira uma foto do seu celular e manda pra mim Isso Quantas vezes o cara Segue lá Caralho Tem que seguir o cara Só porque ele tá me pagando Vai que esse cara não me paga Dá um tiro Sei lá Enfim Aí Marisa Monte vai Toca as músicas dela E no final do show Ela vai embora Né Vai embora No meio da música Tem a música Ela beija eu Ela fala Galera com você Galera beija eu Beija ela Pegou o carro Já tá em Londres É muito vai embora E você chorou Minha mulher não deu nenhum salve E eu Caralho Minha mulher não deu nenhum salve Né Mas eu Foi pra isso que você fez tudo isso Fez tudo isso Mas pera pera Deu Deu render o dinheiro Calma que você vai saber da história Isso eu fiquei sabendo Três dias antes do show Aí eu falei Caralho Não adianta nada Puta Marisa Monte Eu ir lá Tal Aí a Emily Ficou triste Aí eu falei Emily Você não quer ficar aqui em casa então O show vai acontecer A gente tem a nossa produção Não Eu vou lá porque eu vou tentar Falei tá bom Você vai tentar Mas eu não quero ir pra São José dos Campos Sexta-feira Tava trabalhando pra cara Quero ficar em casa Liguei pro Zuckerman Falei Zuckerman Vem aqui em casa Sexta-feira Vamos tomar uma cerveja Fazer um churrasco Ela foi lá ver o show Da Marisa Monte São José dos Campos Na puta que pariu Comeu a produção e tal Deu merda aí? Já tá O que que aconteceu? Aconteceu que já era mano Eu troquei de sócio Do nada? Do nada Caralho Não pode falar Marisa Monte aqui Imagina Ela vai aparecer aí É normal isso daí? Do nada É me processaram Como assim? Não É nada não Vai continuar Eu tenho que pegar lá da mão dele Enfim Ela foi lá no show Não Aí Aí Ficou eu Eu fiquei eu e o Daniel Zuckerman Fazendo um churrascão Assim Comendo Tal de boa E a Marisa Monte Fazendo um show Com 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 a Emily lá Foi lá ver Aí do nada Toca meu telefone Isso daí Nove horas da noite Me liga a Emily Fazendo a carninha Mano Sabe Puta Bifinho Mal Você pode vir pra cá agora Falei Não amor Não vou pra ir Ela Não porque Eu tava andando Aí você vai entender O negócio de filho O mano Que é filho da Marisa Monte É teu fã E me reconheceu Se você vier pra cá Eu acho que a gente consegue fazer Com que essa Puta Que pariu Você já tava Nem outra vibe Nessa casa Maluco A picanhinha Caindo aquela gordurinha Bonitinha Sabe assim Eu puta Não vou sair daqui Nem fodendo Ela falou Tem um táxi Aí te esperando Eu falei Nem fodendo Peguei o táxi Fui até São José dos Campos Uma cara de pau mole Fui lá Aí encontrei o mano Moleque mó legal E o Zuckerman Foi pra casa dele Zuckerman foi pra casa dele Fiz lá Encontrei o mano Fiz a foto lá Aí você vê a Marisa Monte Totalmente disponível Por causa do filho dela Ou seja Ela mudou todo o negócio Porque o filho dela Gostava de mim Resumo da história Passa três dias Vem uma mensagem Pra Emily Falando Olá Emily Tudo bem Aqui é Marisa Mãe do mano Obrigado Pelo carinho Que vocês tiveram Com meu filho Blá 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 E tu fala Caralho Por conta do filho Ela tava Por causa do filho Ela não é mais a Marisa Monte Ela é a Marisa Mãe do cara E por causa da Emily Eu não sou mais o produtor Eu sou o mongo Que vai lá fazer a foto É isso mano A gente movimenta Totalmente o nosso rolê Baseado nisso Mas o seu filho Ele tem quantos anos Tá com três agora Você já fez coisas Ele é Quase Não fala Tipo assim Acabou de Tá começando a socializar agora De falar Sim Não sei o que e tal Você já fez umas coisas Que você falou assim Caralho Já Acho que algumas pessoas Que me assistem Sabem dessa história O Gabriel Ele é viciado em ônibus Tipo isso velho Ele é viciado em ônibus Assim Acho que na pandemia O que que acontecia Não dá pra levar ele no parque Tava tudo fechado Aí eu descia com ele ali no hall E eu ficava vendo o ônibus Ele Ficava muito feliz Quando passava um ônibus Caralho Tipo um CPTM Essas merda 486 Lapa Ele sabia os ônibus E é muito engraçado Que ele comemorava E claramente os motoristas Olhavam e falavam Mano Esse playboy Filha da puta Me zoando Porra Uma criança Lourinha Olha lá Os trabalhadores se fodendo Os trabalhadores se fodendo Na pandemia Eu posso ficar em casa Eu posso ficar em casa Os caras de bigode Puto com o meu filho O meu filho é viciado em ônibus Aí chegou um momento Da minha vida Que eu falei Cara Ele gosta de ônibus Ele botou isso na cabeça dele Ele gosta É muito engraçado Que eu Tipo O Rafinha ia lá em casa Às vezes Aí Na TV O que que eu fazia? O que que eu gosto Como é que eu vou botar ônibus Pro meu filho? Eu ponho assim Tem um canal disso Que mostra direto Viagem Londrina Sei lá São Paulo De ônibus O cara filma Três horas O Gabriel fica vendo isso Mano Põe ele no ônibus Daqui pra Então Rio Grande do Sul Aí você perguntou O que que você já fez Pelo seu filho? Ah mano Calma aí O que que você fez? Teve um domingo Que eu falei Mano Se eu levar ele no parque Ele vai falar Nossa Bosta Não gosto de parque Se eu levar ele com uns brinquedos Ele vai falar Vou andar de ônibus Com ele Ele vai conhecer o Hidro É tipo levar ele Pra conhecer o Mickey O Mickey dele É urubupungá Aí eu peguei O primeiro ônibus Que veio Fui parar no Jardim Miriam Com meu filho E ele é humana? Pra caralho E a galera olhando Pro meu filho do tipo Mano Não é possível Um ônibus meio triste Assim Caralho Que demais Fico muito feliz Aí vão parar no Jardim Miriam Assim Saímos Assim Do nada Mano Tem que começar A comprar uns ônibus Mas eu ganho Eu ganho Uma galera manda Pô Tem um terminal em casa Toda hora que eu Que eu faço o show A galera me dá um ônibus Pequenininho Vou dando pra ele Mas ele curte também o brinquedo? Adora Ele adora Tudo relacionado a ônibus E é uma merda Você gostar de ônibus Porque assim Não tem muito conteúdo infantil Relacionado a ônibus Tem uma música só Que é A roda do ônibus gira gira Da Xuxa Você conhece essa? Pela cidade Pronto Há 20 anos a gente ouve isso A roda do ônibus gira E aí Esse é o conteúdo que ele gosta Aí eu ponho essa merda E fico em looping A roda do ônibus gira gira Pela cidade A roda do ônibus E aí vai entrando em outros idiomas Vai em chinês Vai indo Esse é meu dia Aí vai em árabe Vai em aramaico Vai indo Aí onde eu botei esse looping pro Gabriel Tava com a minha mulher conversando do nada Parou Ficou Aí eu falei Que merda é essa Eu falei Caralho O que o Gabriel tá vendo? Tô contando a história Que o meu filho é viciado em ônibus Viciado em que? Em ônibus Aí O que que acontece? Os vídeos Eles são relacionados no YouTube Certo? Um vídeo relacionado Puxa outro relacionado Passou o looping De 3 horas Dessa merda Dessa música Quando eu fui ver O Gabriel tava tipo 20 minutos assistindo Não tô zoando Num documentário Sobre a fundação Do aviação cometa E ele tava de boa Entretidaço Eu ia rir demais Aí eu olhei e falei Não é possível De 48 views Sabe aqueles vídeos assim? E aí eu comecei a botar esse vídeo Pro Gabriel assistir Tá com 1500 já Tá bombando a aviação cometa O cara tá falando Mano Bugou o algoritmo Só ele lá Ele fica quieto Só ele vendo Ele fica vendo Ele fica interessado Foi fundado por Simval Santos Sabe aquelas merda? E aí o que que é bizarro disso? Que o próximo vídeo Que tava nos relacionado Já tava complicado Assédio sexual no ônibus Tá o Luiz Bate É uma paixão Que ele não pode ter Tá ligado? Vai dar uma merda Isso já já É maravilhoso E como que é Tua preocupação de pai? Porque Eu tava conversando Nesse final de semana Com uma pessoa Falei assim Mano Caralho Quando eu for pai Eu vou ser um pouco diferente Do meu Eu vou ser muito protetor Só que as vezes Eu penso assim Puta Mas se eu proteger demais O meu filho também Ele vai ter que tomar no cu As vezes Pra ele aprender Que a gente só aprende Quando a gente tomar no cu Mas eu acho que na cabeça do pai Você vai deixar ele tomar no cu? Vamos dizer assim Lógico velho Lógico Porque cara Eu vim do lugar Eu não sou rico Tá ligado? Eu não nasci rico Eu acho que a primeira coisa Que vem na pessoa É falar assim Mano O dia que eu tiver um filho Eu vou botar o meu moleque Pra ter tudo que é foda Porque eu não tive O meu pensamento é o contrário Porque eu considero A minha carreira legal Eu considero a minha vida maneira Eu falo Gostaria que ele tivesse Os mesmos perrengues Obviamente Não todos Mas Tivesse pelo menos A noção Do que é Eu posso botar meu filho No melhor colégio de São Paulo Eu vou botar? Eu acho que é melhor não Vou te explicar Porque senão Ele passa a ser aquele moleque Que convive com gente Muito milionária Que vai estar querendo coisas Que eu não sou capaz De proporcionar também Outra realidade É uma outra realidade A minha realidade é de classe média Embora eu esteja rico Tá ligado? Tem uma diferença Eu tô rico Que bom Ganhei grana Considerando o que é o Brasil Vocês também estão Vamos jogar real? A gente tá rico Vendo o Brasil Fudido Desempregado E o caralho Nesse aspecto Sacou? A gente é rico A gente tem lá Nossa condição A gente consegue comprar Uma casa Um carro E aí eu olho pro meu moleque Eu falo assim Ele tem que ter a minha essência A essência De mim A minha mulher Quem é? A minha mulher É uma menina comum Da São José do Rio Preto Que me conheceu Na faculdade Uma faculdade Que a gente pagava muito pouco Eu ganhei bolsa Fui bolsista Faculdade de publicidade E eu não tinha grana Pra pagar a faculdade Não preciso Eu vou pagar a faculdade Pro meu filho Pode ser a melhor faculdade Mas o colégio Eu sei que ali no colégio É um lugar onde ele Cria os vínculos dele Será que eu não consigo Botar ele num colégio Não preciso botar também No público Que tá cagado Porque a educação Tá uma merda Mas eu posso botar ele Num colégio Que seja bacana Legalzinho Mas que não faça Ele conhecer o Carlos Esquincariol Que é o dono Do não sei o que Que vai querer ir pra Angra Com três lanchas E fuder a cabeça Desse moleque Entendeu Eu acho que ele pode Ter uma realidade de Preciso trabalhar Preciso buscar meus rolês Eu penso assim Mas tu vai ser aquele cara Quantos anos ele tem? Tá com três Quando ele tiver uns 14 anos 15 anos Não sei qual que é a média Mas eu com 15 anos Eu queria já transar Queria ir pra umas matinhas Ele queria fazer umas paradas Mas se ele quisesse fazer uma coisa Que você sabia que ia dar boa Você ia deixar só pra falar Mano Ó vai dar merda Mas vai lá Ah eu acho que eu seria esse cara Velho Dar um pouco de liberdade Que eu não tive Eu acho que o meu filho Com 14 anos Ele não vai tá nem no Brasil Mano Você vai exportar ele Pra Nova Zelândia O caralho Sabe por quê? Acho que o chip da criança De hoje é diferente Claro que é mano Você nasceu com muita limitação Puta que pariu Sacou? Não tinha internet direito Caralho Nem internet É tipo Você não pode ir lá Você não vai conseguir Ah Estados Unidos é coisa de rico Ou Estados Unidos Qualquer um vai pros Estados Unidos Você para pra Agora não Porque o dólar tá 69 reais Mas é uma geração Que é possível ir pros Estados Unidos Se você tipo Porra Faz um trampo ali Você faz um podcast Você faz um 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 Entendeu o que eu quero dizer? Manda as músicas E manda no Spotify Qualquer coisa Você consegue Você consegue gerar Você E outra Você não tá preso Ah tipo Preciso comprar um apartamento De 50 anos Mano Você vai lá Aluga um Airbnb Você não precisa ter carro Você tem um Uber Você tem um Você tem mais possibilidades Pra você meter o louco E ir embora Então você pode ir pros Estados Unidos Você pode fazer as coisas Antigamente era impossível É impossível ir pros Estados Unidos Nos anos 90 E nos Estados Unidos Era uma parada Era impossível É impossível Nunca vou nesse lugar Viajar de avião É Viajar de avião Mano Tem um telefone Era difícil pra caralho Naquela época Ter televisão Casas que tem televisão Era coisa de louco E hoje eu vejo Que todo mundo tem acesso A internet Todo mundo tem acesso A computador Todo mundo tem acesso A TV Então meu filho vai ser um cara Que vai ver Ele vai crescer Vendo que Sei lá A Nova Zelândia É um lugar legal Ele vai ter esse acesso Que a gente não tinha Então ele vai Provavelmente Aos poucos Eu acho que essa geração Vai querer ser mais global De pegar as coisas E ir embora Ah vou ficar 10 dias lá 15 aqui Então eu vou proporcionar Isso pra ele Se ele puder Se ele estiver feliz Sei lá Estudando em outro lugar Vambora É muito louco Ele vai ser independente Mais cedo também Ele já Eu já vejo isso Nas crianças de hoje Elas já são mais independentes Dá um celular pra ela Ela fica de boa Acabou Tá ligado Antigamente a mulher A criança fica desesperada Chora Se tinha que ficar no colo Não sei o que Fazendo aquela Ah hoje o pai fala Ah toma essa porra aí Não enche meu saco aí Aprende aí o Felipe Neto Vê o Lucas Neto E seja uma criança Que faça a bosta Melhor ficar enchendo a porra Do meu saco Mas eu entendo A sua preocupação Porque Você fala assim Mano É porque eu tô trabalhando O suficiente Pra eu ficar ricão Fordão Quero morar na mansão E meu filho vai nascer lá Aí eu fico pensando Caralho Inevitavelmente você vai mimar É E esse bostinha Será que ele vai ser um Mas você pode mimar E chegar pra ele Ser um cuzão E falar Maluco Seguinte Aqui Tu vai entender Como é que foi que eu cheguei Eu não cheguei aqui Do nada Cheguei aqui Porque eu me fudi Você quer ser igual teu pai Então se fode Meu pai falava assim pra mim Quando ele ficou benzão Ele falou assim Ó Eu era moleque Ele falou assim Eu tenho dinheiro Você não Exato O carro que você sai é meu Não é seu Exato O dinheiro que você faz Você vai gastar É eu que te dou Então eu comecei a me sentir Mano eu sou um merda Eu tenho que trabalhar Exato Como é que você pode educar uma criança Você mora numa mansão Aí teu filho chega e fala Pai pai me libera o carro Não Não tem carro pra ser moleque Meu carro é uma Mercedes Turbo ZZ PP Não mano Você dá esse carro Você dá esse carro na mão do moleque de 17, 18 anos Olha a doideira Não vou te emprestar meu carro não filho Meu carro Tu só vai dirigir quando o dia tal, tal, tal chegar Bom Enquanto isso tu vai ter o teu carro Qual o teu carro que você consegue comprar? Ah um Golf Não A gente vai meio que acertando cara Porque eu não posso dar O que eu tenho pra ele Se não vai dar essa merda Eu acho que dá uma merda Claro que dá Porque o moleque perde a noção do que é real Entendeu? E isso daí é do caralho A criança tem que ter uma noção O filho tem que ter uma noção do tipo Isso daí é do meu pai Eu ainda tenho que buscar Enquanto eu não busco Eu tenho que fazer por merecer Foi essa a lição que eu tomei Que eu tive a decisão Eu fui com 16 anos Que eu tive a decisão de falar Mano Eu vou correr atrás dos meus bagulhos Comecei a vender latinha Comecei a fazer meus corres Mesmo meu pai tendo uma profissão legal Mas Eu entendi que As paradas lá de casa Tudo era dele, mano Claro Claro Não é teu E é mais que justo Eu vou falar Mano, é verdade Basta eu aceitar e correr Porque você não vai tratar bem algo que não é teu Também tem essa também Bagunça Foda-se, não é mesmo? Me empresta teu carro aí Pra você ver se eu não arranho ele em 5 dias Tá ligado? É teu carro, caralho Peguei o carro dele Eu lembro de sujir o carro dele inteiro Devolvi Deixei na garagem Outro dia ele foi sair pra trabalhar De noite ele chegou Me esculachou Caralho Você pega a porra do meu carro Suja E me entrega assim Nunca mais me emprestou o carro dele Você sabe que eu falei isso pro meu pai entubado, velho? Eu fiz um vídeo O meu pai tava entubado, né? Eu falei Eu sei como é que eu vou acordar meu pai Pai, peguei teu carro Puta, ele vai acordar na hora, maluco Se eu falar isso É a pior desgraça pra um pai Um filho novo Pegar a porra do carro Pai, peguei teu carro aí É Seu pai ainda tá internado? Tá Tá no hospital Mas já desentubou, velho Graças a Deus Caralho, aí sim E eu tô zoando ele pra caralho É muito engraçado Porque ele ficou em coma Então na cabeça dele Eu posso falar qualquer coisa Para pra pensar nisso Você pode falar que tu passou dois anos Sim Pai, esse daqui é o Gabriel Com 30 anos de idade Oi, vou Maravilhoso Mano, isso ia ser muito louco Mas vai bugar o velho, caralho Vontade de fazer isso Pai, o PT voltou Ah, volta E aí, como que é Agora, olha o achismo Que eu quero falar dessa parada Açúcar, teologia Eu falei pra mim É a melhor coisa que tá rolando Mas é que Antes eu queria saber Dessa parada do pai dele Acho que foi você que falou isso Eu não sei mais quantos encontros Vou ter com o meu pai Porque você tava com o Vilela, né Eu falei, caralho, mano Deus me livre Cara, esse vídeo bombou É o vídeo que eu tava muito louco Chapado Parabéns Parabéns pela atitude Tava muito louco Eu tava muito louco Mas assim, eu acho que Eu, primeiramente, quero deixar claro Eu valorizo muito o que vocês fazem Podcast é uma parada muito legal Muito legal Porque você tem uma coisa que é É humano Eu não tô aqui Obviamente, uma vez ou outra Eu tô tentando render Fazer uma piada e tal Mas tem uma coisa meio que na nossa cabeça Que é assim Eu tô batendo papo com dois caras Todo podcast você vai Eu sempre assisto Porque, mano, você conversa de tudo É muito legal É, entendeu? Exato Porque é a proposta, né Do podcast É trocar uma ideia É, mas o Maurício Ele realmente Ele é um podcaster Vamos dizer assim Ele sabe fazer o bagulho Pô, da hora Obrigado por ouvir o disso de vocês E aí, o que que acontecia? Eu tava naquele dia muito mal mesmo Até eu até escrevi no vídeo Eu falei assim Eu escrevi lá na descrição Lá do vídeo Lá nos comentários Falei, mano, desculpa aí Se alguém ficou mal Porque, sei lá Saiu as merda aqui e tal E uma galera mandou Não, obrigado, obrigado Que eu faço uma conta Que dá um susto, né Que eu falo Sei lá, eu tenho Trinta e sete anos Mas meu pai tem sessenta e seis Ué, se meu pai viver mais quinze anos Sei lá eu Oitenta e tal Que é uma faixa Geralmente ali Mais Mais geral e tal Eu tenho mais quinze encontros com meu pai Eu vejo meu pai uma vez por ano Olha que bosta, né, mano? Sacou? E quantas vezes você vê sua tia? Não sei o que E às vezes é que eles encontram cagada, né Que você chega E aí, beleza, pai? Beleza? Então liga Você fala Puta, lá vem meu pai Falado Puta que pariu E eu comecei a pirar nisso Porque enquanto meu pai tava entubado Por isso que eu entendo a evolução do ser humano Do tipo Ah, o cara mudou Claro que o cara mudou O cara teve filho, caralho O cara teve um pai entubado O outro perdeu um tio O outro perdeu um amigo Você muda, velho Mexe com você Obviamente não dá pra mudar da água pro vinho Do nada Ah, não Agora eu sou de um jeito Mas Meu pai ali fez eu mudar Fez eu olhar e falar Mano, que merda Tô buscando dinheiro Dinheiro Trabalho Não sei o que E meu pai tá fudido Acabou Acabou tudo Meu pai tá fudido Eu preciso resolver Isso Agora Tá Aí eu fui entendendo Puta que pariu Olha, eu fui cuzão naquele ponto com meu pai Aquele dia ele não me ligou E se ele morre Como é que eu faço E aí veio uma parada Bizarra que eu vou falar pra vocês Em primeira mão Tô falando É Meu pai tava muito fudido Assim 15% antes de viver Esse nível Caralho, mano 66 anos Entubado Fudido Eu não sou religioso Como um tomado Tomado Eu não sou religioso Mesmo Eu nunca fui Mas naquele Olha como é que a gente muda Porque naquele dia Eu tava meio mal Meu pai mora em Fortaleza Eu moro em São Paulo E eu não posso ir lá Entrar no CTI Não pode Tem umas condições E tal Só que No hospital No hospital que meu pai tava Tava podendo fazer uma visita Que o cara criou esse lado Meio tipo Sei lá De uma forma Não sei como Pra você ir lá Se despedir Uma coisa meio até pesada Assim Aí eu falei Eu vou lá pra Fortaleza Cara O mínimo que eu posso fazer É ir lá Aí eu comprei uma viagem Meio escondido Fui E tal Aí eu vi meu pai Tudo fudido E eu comecei a rezar Mas assim Muito forte Muito forte Uma energia muito assim Que eu nunca imaginei E aí parou O que eu tô falando Não é filme Aconteceu mesmo Parou Sei lá Dez minutos depois disso Meu pai abriu o olho Nossa Com você lá Sabe o que eu falei pra ele Falei Pai Eu te perdoo Por tudo que você já tenha feito Espero que você me perdoe também Tamo junto É Não leva a mal As merda que eu já fiz Eu não vou levar Mas o seu relacionamento Com ele tava zoado É um relacionamento Meio afastado Distante Distante O meu relacionamento Com o meu pai Sempre foi meio Meio conturbado Pai longe Aquela coisa meio distante Mas a gente sempre se deu muito bem Eu zoei ele Faço piada Mas aí começou a ficar Uma coisa meio Meio pesada De pai e filho mesmo Aí eu falei com ele Umas coisas meio fortes A gente tinha brigado Sei lá Um mês atrás Por causa de bosta De políticas Essas merda que a gente faz Todo mundo faz E aí Papo vai Papo vem Fiquei conversando com ele Falando com ele Ele abriu o olho Aí passou quatro dias Teu pai tá melhor Viu Falei como assim Tá melhor Aí passou não sei o que Vai sair da UTI Tá vivo Conversa todo dia com meu pai Hoje no celular Manda mensagem Caralho Do nada E aí você fala o que? Vou falar que eu não sou religioso agora? Pode falar o que for Não na verdade Vai ter o doutor Piroquinha Que vai falar Não na verdade Ele ouviu a sua voz É foi a sua voz Não ouve Impossível Tem um cara no comentário Foda-se A minha crença é Eu tenho o poder Fudido De energia De mudar Aquilo que eu quero Ninguém vai me convencer Do contrário E aí eu vi Ao meu redor Uma porrada de gente Torcendo Por gostar de mim Pelo meu pai O que teve de gente Assim que eu até tinha Ah puta Esse cara é mó cuzão E o cara é mó legal Me mandando mensagem Mal Tô rezando todo dia Pro seu pai Não sei o que Eu falei Olha que do caralho Que corrente maneira E aí eu percebi Uma parada Que eu faço questão De falar aqui Porque tem muita gente Ouvindo e tal A gente antigamente A gente se unia muito Por amor Tá ligado Antigamente Era tipo Orkut Tinha lá Orkut A gente Comunidade Comunidade Ah Podpah Tinha galera que gostava Do podpah Se juntava Teoricamente Aí passou um tempo A gente começou a se unir Por ódio Ódio Faz um tempo Que a gente se une Por ódio Porque Ah eu odeio o Bolsonaro Aí se junta Ou eu odeio o Lula Se junta Como é que a relação Vai ficar Humana Se você tá se unindo Por algo ruim Eu tô unindo A minha proximidade A você É baseada Em como você Me traz mais ódio Pra gente ir juntos Odiar algo É isso mano Aí eu comecei a ver isso Eu falei Mano Que carga merda Que a gente tá levando Na internet Me afastei um pouco Do Twitter Aí eu fui melhorando Minhas paradas Tá ligado Aí eu só li A mensagem positiva Porque teve uma merda Lá do meu pai Meu pai ficou sem sedativo E tal Aí eu dei uma criticada No governo Foda-se Continuo criticando Uma porrada de gente Foda-se Quero que seu pai morra Não sei o que Caralho Você ouve isso Você lê isso Você sabe disso Você sabe como é que funciona O Twitter Dos dois lados Foda-se Mas tem Falei Vou me afastar Vou focar Aí vem um amigo meu Mandando mensagem Celebridade pra caralho Que eu nem imagino Mano Tom Cavalcante me ligar Um cara que eu sou fã Caralho Sabe Tiago Life Falei Mano Na hora que você quiser Eu te ajudo Não sei o que Amigos assim Aparecendo Pessoas que eu não imaginava Que eram minhas amigas Porque nessa hora que você vê Falei Olha que energia boa E você vê que isso Deveria ser o normal Só que isso te surpreende Porque você tá acostumado Com a galera na internet Jogando ódio Aí você acredita Que a sociedade na verdade é ódio É e não é Mas não é Eu tava conversando com uma pessoa Esse final de semana Caralho Você é mó Falei Não sou nada Eu sou normal A vida é assim mano Exato Todo mundo acha que eu sou louco Eu não sou louco Eu sou amoroso Eu sou fofinho Eu sou da hora Só que a galera Por basear em ver as coisas E já logo julgar Já logo criticar Já logo falar um monte de coisa Acha que É que a gente tá frustrado A nossa sociedade tá frustrada Eu incluso Você Tá todo mundo meio frustrado Com tudo Puta Não é do jeito que eu queria E tal E aí a gente usa a internet Pra ser a nossa descarga De ódio Só que isso é uma cagada Porque a gente cria essa teoria Que tá todo mundo Com ódio E na verdade Aquilo ali é só uma descarga É como se você analisasse Que a vida é uma privada Só que a vida é porra Tem vários cômodos Tem a sala Só que você tá consumindo privada Você vai ver o que? Só merda Você entende o que eu quero dizer? Sim mano Ali é a privada do mundo O Twitter É a privada do mundo É onde a gente descarrega Se você quiser ver a privada Fala mano Não tem flor aqui Lógico É uma privada Porque a pessoa Quando ela tá querendo descarregar Ela entra no Twitter E descarrega Plá 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 Quem tá bem Não tá no Twitter Quem tá bem Tá vivendo Tá aqui Tá conversando Só que você passa tanto tempo Às vezes na rede social Que você acredita Que aquilo é uma realidade A gente que consome muito Twitter Na verdade É um cara Que tá o tempo todo Limpando privada 24 horas Qual que é a tua imagem? Se um cara limpa Privada 24 horas Qual que é a imagem que ele vai ter? Caralho A galera só caga Essa é a visão da pessoa Nossa Toda hora é uns cocô Que eu vejo Mano Vai fazer outra coisa Você vai descobrir que tem outras coisas E eu ainda sou viciado em internet Eu ainda tenho esse vício em rede social E eu ainda não me liguei que Quando meu pai tava nessa merda Eu falei Mano Que mundo da hora Como a galera é legal Olha que legal essas pessoas Que no Twitter São uns bandos de filha da puta Mas aqui são legais pra caralho Porque essa é a verdade Tá ligado? Foi isso que eu comecei a A ativar Aí você tá falando Do achismos Que que é o achismos? Isso me deu Por que que você criou essa parada? Foi você que Essa ideia foi simples 100% sua? 100% Caralho, mano Eu vou te falar por que Porque vem na minha teoria Que a gente tá vivendo uma bolha Tu tem a tua bolha Eu tenho a minha bolha Tu tem a tua bolha E a gente não respeita a bolha do outro Porque a gente tá tão intolerante Por conta da internet Que a gente não quer sequer ouvir Uma versão diferente do que é a tua vida Porque você quer ficar na porra da privada Tu quer aquilo Entendeu? Aí o que que eu pensei? Eu pensei assim Antigamente Na época Vamos lá Você tá com 24 Você tá com 30 Você é de uma geração anterior à minha Mas mesmo assim A nossa geração anteriormente Era baseada em televisão Certo? A televisão Você não chegou na época da internet Quando você tinha 10 anos Já tinha Já tinha? Já tinha 10 anos já tinha Não, 10 Não lembro Ah, mano Você assistia muita TV? Tinha sim, porra Porque Mas você assistia muita TV Mas você não tinha acesso Exato Era os boysão Você cresceu com o que? Com o Faustão Com o Gugu Você cresceu com isso, certo? Desenho pra caralho Desenho pra caralho Teve cultura Teve cultura Você cresceu igual eu cresci Só que eu cresci com uma outra visão Eu cresci com Chave, Chapolin Então, antigamente era vertical O que era vertical? A TV tinha muito poder sobre a sociedade E a TV que definia mais ou menos a cultura Então, o meu tipo de humor Era muito próximo com o tipo de humor da Tatá Que é tipo Você deve gostar das mesmas coisas Porque você gostava do Chave Sim A gente tem os mesmos critérios O seu humor pra mim é o melhor Tá ligado? Porque é ironia É uma parada de lá, tá ligado? Mas talvez uma molecada vai olhar e falar Não gosto Por quê? Porque ela já tem acesso à internet Então, a internet faz com que você Entre em bolhas Saca? Então, você fala assim Eu gosto do humor negro Eu gosto do humor de casado Eu gosto do humor de não sei o quê E o cara que gosta de humor negro Ele começa a criticar quem gosta de humor de casado Ele gosta de não sei o quê E tem muita bolha Então, antigamente era o quê? Era uma música que tocava no Brasil Hoje eu toco umas mandas Que você fala Eu falo, eu não conheço Por quê? Porque ela é nichada Hoje a gente tá vivendo a era do nicho Tem muito nicho Muito nicho Muito, né? Só que você conhece três nichos Eu conheço outros três nichos Só que tem duzentos Vamos conhecer os outros? É legal, velho Foi isso que eu fiz É muito legal você ter essas experiências Eu falei com o seu programa Mano, eu falei que eu tive um caso aí recentemente Que aconteceu comigo Eu falei, mano, tô parecendo o Maurício, caralho Porque eu amo Eu amo, tipo Aprender curiosidade E quebrar, tipo, tudo Mano, vamos trocar um papo real? Sim Vamos Então eu vou te perguntar Você me responde sincero E a pessoa fala pra mim Então eu vou perguntar tudo de YouTube Uns bagulhos bem, bem, bem no fundo Eu falei, te respondo Eu vou responder sincero Então eu tive essa conversa Que eu falei, mano, a gente transcendeu, tá ligado? É transcender, velho É muito louco isso, velho Juro por Deus Sabe isso? O que que eu fiz? Aí Eu fiz o achismos O que que é o achismos? Vou entrevistar toda semana Não tô interessado se o cara é famoso Eu tô interessado Em eu poder falar os meus achismos O que que é achismos? É uma forma de De ser bacana e não falar preconceitos Porque a gente tem preconceitos Ah, eu acho que todo rapper come mim no dia inteiro É um preconceito Eu perguntaria isso pra você Você fala, não, mano Sou casado Ah, é mesmo Ou então eu acho que o rapper, mano Um ajuda o outro Ou então eu ia falar Puta, a galera do YouTube Você quer YouTuber? Eu ia falar, mano Você quer YouTuber? Puta, deve ser um saco, né? Toda hora tem que fazer a dança da mamona Porra, é um saco Entendeu? Eu quero essas perguntas Só que assim Isso Tá ali E perguntar se o padre bate punheta Alguém já perguntou? Eu fui lá e perguntei Entendeu? Então pega um padre E ele bate Sabe o que ele falou? A resposta dele é muito foda, cara Assista Não, tô dizendo Ah, mas assista Assista, vai lá Não, mas basicamente ele fala que Que Faz parte da humanidade dele Ter desejos sexuais Ele fala Padres têm desejos sexuais Assim como Jesus tinha desejos sexuais Ele vai nesse lugar Manu Olha a merda que dá Muita gente pode criticar ele, né? Ele foi criticado demais Por uma ala extremista Porque quem tem noção de humanidade Vai entender que ele Como um ser humano Ele vai ter desejo sexual Só que ele fala Eu escolhi Repreender os meus desejos sexuais Então não bato punheta Porque Ele Assim como Jesus Na cabeça Ele fala que Ele é um representante de Jesus De Deus, né? De Jesus no caso Ele fala Eu Faço aquilo que o meu senhor Na cabeça dele Fala Que é o Jesus Jesus no caso Jesus é o cara que ele idolatra Eu faço exatamente aquilo Que Jesus fez Porque Jesus é um ser humano Embora filho de Deus Que tinha uma missão Eu vou tentar fazer a missão dele O que a missão dele falava? Que não pode comer isso Não pode fazer aquilo Não pode fazer... Então eu vou fazer igual Então Ele mesmo explica Jesus Tem uma história que ele fala Que é maravilhosa Ele fala que Jesus ficou Quarenta dias Acho que no deserto Não Quantos anos? Quarenta dias Quarenta dias no deserto Quarenta dias, né? Quarenta dias no deserto Ele fala Sendo testado, né? Sendo testado E ninguém sabe o que ele fez E ele fala Por que que ele fez isso? Porque ele foi se conhecer Será que ele fez merda naquele período? Pode ser que sim Pode ser que não E aí a gente vai num papo humano E de repente eu tô falando com o padre Sobre o Whatsapp Você tem o Whatsapp, padre? Você manda o Whatsapp? Você ganha dinheiro? Quais perguntas que a gente não tem? Aí eu falei Caralho, o padre é legal Qual que é o próximo? Carcereiro Eu não faço ideia Qual que foi o seu primeiro? Meu primeiro foi o da Cunha Mano Foi dali que explodiu o da Cunha Foi dali que eu falei Cara, eu preciso trazer o da Cunha Quando eu ouvi você falando De... Que não queria gente famosa Eu já olho Tudo Qualquer projeto Eu já penso Tipo, tá Que o Maurício Menezes Ele não ia entrar na parada Mas o Maurício Menezes Foi muito filho da puta Que ele não pensou em Você tem que contar de todo mundo Você podia fazer com muito famoso Só que você falou Não, mano Vou na profissão Pode não dar views no começo Mas é um tipo de projeto Que vai explodir E tá explodindo muito Porque as pessoas têm curiosidade Aí vai sentir um lá Com o Rafael E aí vai ver as outras Por exemplo, da Euromoça Aquilo ali pra mim É uma porrada, né? Foi uma hora Sem piscar, mano Quando acabou Eu tava com o lanche na moça Eu falei Mano, nem comi, mano É muito porrada Porque foi muito sinistro aquilo ali É outro mundo E eu tô nessa pegada De querer aprender coisas novas Cara, é sobre isso, velho Eu juro que é sobre isso É tão legal, mano É muito legal E eu vou falar Quando eu vou gravar o Achismos É o dia que eu falo Mano, hoje é o melhor dia da minha vida É muito gostoso Porque tu senta com uma pessoa Que tu não faz ideia Tu já tem curiosidade Qual é esse, cara? Ah, a gente vai entrevistar quem? Um perito? Porra, do caso Suzane Richthofen? Pera aí Nossa, que delícia Aí eu escrevo a pauta, né? Eu não faço Tenho meus redatores A gente faz uma pesquisa Quais são as perguntas que a gente tem? A gente faz uma cúpula Eu faço uma parada bonitinha Do tipo Quais são as perguntas que a gente tem? Essa, 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 essa Pum Eu vou desenvolvendo o papo Tanto que tem muito Ah, essa é muito foda Eu vi que saiu lá no seu canal Com o perito do caso da Suzane Meu Jesus Eu ia chegar, mano Como é que Como que você chegou no ponto de duvidar Da filha da vítima? Foi isso Esse é o tipo de pergunta Nossa, maravilha Sabe uma pergunta Sabe uma Olha as respostas que a gente descobre Qual o primeiro lugar que você vai? Ele falou banheiro Eu falei, por quê? Olha isso Onde você vai aprendendo Banheiro Porque a gente vai ficar tanto tempo Na investigação Que a gente vai precisar usar o banheiro Então vamos lá Já primeiro no banheiro Já mata tudo que tem ali de vestígio Pra equipe poder utilizar o banheiro depois Sabe Você vai entendendo o rolê Aí você vai falar Que legal Faz sentido Do avião As coisas que eu aprendi Ó, a aeromoça Que ele falou Que é do caralho Esse aí eu vou chegar a casa Mano, assiste, mano É muito bom É muito bom É o melhor eu achei É um dos melhores pra mim O Rafael Ilha O dela O da Cunha Que foi uma porrada Todos são muito bons Porra Porque é aquilo Não tem como um ser melhor que o outro São curiosidades diferentes Cada um é uma bolha Aquilo que você falou Cada um é uma bolha Exatamente Cada um é um aprendizado O da aeromoça Ela falou um negócio Que eu pago tanto pau Que ela trabalhou na Emirates Na Emirates, né Que é Na Fly É, que faz voos Só pra explicar pra galera Que faz voos é Lá em Dubai Aquela porra toda Só na Emirados Árabes É, não é só Não? Mas ela pega a gente Pro Emirados Árabes Tá, entendi Então ela viaja o mundo E ela viajou todos os países Ela é um país pra caralho E aí as perguntas que vêm Na minha cabeça É tipo Tem prostituição? Eu pergunto E a pessoa sabe que eu vou perguntar E ela fala É óbvio que tem Porque para pra pensar Que ela é uma aeromoça Não ela no caso fez Mas É uma aeromoça que ganha bem Sei lá Doze mil reais Que é o valor lá Tem um sheik Na primeira classe Sheik paga pau pra você É um sheik árabe Esse cara oferece pra você Cento e cinquenta mil reais Pra transar com você Porque ele olhou pra você E falou Eu gostei dela Qual a chance? Eu já fiquei sabendo De uma história assim Sempre vai ter Eu ia tranquilamente Sacou? Aí outra pergunta Aí eu vou conversando Eu falo Mano, volta lá Ela me fala de um voo Aí você vai entendendo Marrocos, Dubai Marrocos, Dubai É uma linha de escravos Ela fala Ela falou Isso eu fiquei em choque Não é choque? Mano O Meirelles deixou rolar isso aí Viado Ela fala Que lá é uma linha de escravos Por quê? Porque os sheiks Sei lá Os caras da Dubai Da Arábia O caralho Sabe que a mão de obra daqui É barata Ah, não é isso que ela Porque tá recebendo Tá, beleza O cara não recebe nada Mas vai trabalhar Trinta e seis horas Por dia Fazendo um muro É isso Eles pegam esse voo Pagam Porque são pessoas Que não tem acesso a nada Então elas chegam No avião Elas cagam na pia Porque elas acham Que ali é onde é pra cagar No meio de um avião Da Emirates Esse é o tipo de coisa Que eu olho É essa boca aí Que você tá fazendo É isso que eu terminei De assistir essa porra Fiquei assim, caralho Você não imagina, né? Não imagina Você perguntou Umas paradas de putaria Umas paradas que eu falei Mano, caralho Muito bom saber isso, mano De tipo, comissária de bordo Tipo assim De que tá voando Com esses caras aí Muito milionários Que o cara olha E fala assim, mano Às vezes o cara Não quer nem transar, mano Que eu já fiquei sabendo disso Que o cara só fala assim, ó Vem cá Toma Gostei de você Toma Tem Vocês ficam par com um piloto Que não sei o que Eu falei Nossa, mano É tudo que a gente às vezes imagina Pô, o piloto deve pegar essas minas Pô, sei lá o que é isso E ela fala assim A sujeira É poder, caralho Toda relação Tem o diretor Tem o piloto É a mesma coisa E ela respondendo de uma forma Sim, sim Ela não trampa mais Não trampa mais, né Se ela tomar uma decisão Acho que amanhã eu quero voltar Não volta Mas sabe o que aconteceu? Esse que é o lugar Isso daqui foi pra outra bolha Por enquanto era a minha bolha Bolha de podcast Né? Tô entrevistando Tá ali Sai do Eu vejo muitas vezes assim É muito legal como a gente é integrado Tanto o podpá Quanto o achismo Quanto o flow Quanto o do Vilela Porque um passa pro outro Ah, você gostou do da Cunha Da Cunha tá em todo Da Cunha virou a A Britney Spears do podcast E tal Vem pra cá Vem pra cá Não sei o que lá Só que aí Como o assunto é aviação Tem gente em blogs de aviação Que pegou esse vídeo E espalhou Então furei a bolha É o que eu queria Nossa E aí uma galera que gosta Tanto que você vai ver os comentários Do da aviação É maravilhoso que as pessoas Não entendem o formato de podcast Meu Deus, ele não para de falar Sim, porque o podcast Não é uma entrevista É um bate-papo E eu tenho que Uma troca, né, pô? E eu tenho que conduzir Né, senão a menina começa a falar Ai, mas gente Melhorou a situação Não, beleza Eu quero saber como é que é isso Eu quero saber como é que é aquilo Mas e se a galera ainda vai entender Ainda vai entender Ainda vai entender Você vê, dona Neide comentando Você fala Entendi que a dona Neide Ela tá em outro lugar Ela quer a entrevista A lá, Pedro Bial E quem faz E quem é o host Vamos dizer assim A gente A gente que já tá conversando Muita gente já domina o suficiente Você tá falando pra caralho Você tá indo pra outro lugar A gente já fala Mano, não, pera aí Aquela parada lá Exatamente Direto a gente faz Não, não, tá Mas aquela história lá Porque o cara começa É normal É normal Só que a pessoa fica A pessoa que não tá acostumada Com podcast Eu descobri isso Porque podcast até então Vamos lá O mais velho de todos Sei lá Seria o Vilela A gente pega Mas mesmo assim A gente pega um público De 35 anos No máximo YouTube A galera que tem 60 Não entende essa linguagem nossa Não é Nossa, imagina eles assistindo Essa porra Aí eles assistiram E ficaram Meu, que porra é essa Não, mas Eles estão xingando Que merda é essa Deixa a menina falar Mas não é pra menina falar É pra eu conduzir Por exemplo, carcereiro Eu nunca fui preso Não sei se vocês já foram presos Eu nunca fui Eu não sei como é que é a vida De um carcereiro Me dá muita curiosidade Mesmo Porque tu não fala É preso Não quer o dia a dia Sete da manhã O que o cara tá fazendo Eu quero saber Aí o cara tá falando Cara, sete da manhã O cara acorda Tem um café da manhã E aí é legal Não, não Como é que é o café da manhã Ah, então Pra ele É uma resposta óbvia Então ele fala Mano, será que ele tá me perguntando isso? Ele não vai mentir Ele já fala logo É, mas é que pra ele Ele tá tão interessado em É que nem você me perguntar pra mim Qual o limite do humor Eu vou falar Mano, essa pergunta eu já fiz tanto Mas pro teu público É tipo Eu não sei essa resposta E a minha pergunta é Qual que é o café da manhã? Ah, então A gente tem um pão com manteiga Inclusive, mano Você teve uma vez Que um bandido Não sei o que Eu falei Não, não, não Volta pra cá Eu tenho que puxar o cara E aí? Tem um banheiro só? Tipo Eu vou guiando, cara As minhas curiosidades E aí eu vou vendo, cara Como é do caralho Você não sabe porra nenhuma de nada, velho Não sabe, mano Por isso achismos A gente só tem achismos Ah, eu acho que tem rebelião toda hora O cara fala Não, não é assim Não tem rebelião Isso é o que a gente acredita ter Porque a gente vê no filme Na TV Mas não é, mano Se você parar pra pensar Que 363 dias do ano Não tem rebelião E só dois tem Você começa a entender Que tem um sistema Tem um... Mas qual que você acha Que uma profissão Algum estilo de vida Algum... Que você fala Não, não Eu quero falar com essa Por exemplo Ou se eu fosse Se tivesse o seu programa Falar com o legista Eu ia querer falar com o chefe De uma facção Eu quero muito falar com o chefe Eu quero muito falar com Torcida organizada Que é difícil conseguir Se alguém tiver alguém aí Porque Torcida organizada Mexe com um bagulho Que tem a maior paixão do mundo Que é o futebol Os caras são loucos Os caras são loucos E se você encarar como Um bando de retardado só Fudeu Mas você tem que encarar Como um cara que tá trabalhando Não, mano E por que essa paixão? Eu já troquei ideia com Com caras grandes Assim, de torcida organizada E... É trabalho Você começa a ouvir o cara Você começa a entender Fala assim, mano Tem gente que se dedica Pra família Pro filho O cara se dedica Pro clube E é isso Não é nem pro clube Pra torcida Ele se dedica Pra própria torcida E você tem noção Que esse cara Ele tem uma agenda Igual você tem Ou eu tenho Ou igual o CEO É tipo Dobrar bandeira Puta, amanhã 7 e meia Fudeu, hein O Carlão não vai trazer o branco Pra fazer o mosaico Tem que ligar pra outro fornecedor Ele tem uma vida Pra um time E ele ama muito essa vida É aquilo ali, tá ligado? Ele já tá pensando assim Quinta-feira Puta, quarta não vai dar Porque tem jogo Quarta eu não consigo Tem que cancelar meus negócios E quando envolve paixão Às vezes fica extremo, né? Fica extremo Você sai na mão Você briga É, pelo sentido E aí que seria legal falar Por que que vocês brigam? Qual que é a brisa? Qual que é a brisa? Como é que é o dia a dia? Você que faz o mosaico Sabe as dúvidas que eu tenho Assim? Que é tipo E aí, mano? Quarta-feira Quando o time vai mal Você põe na tua cabeça Quinta de manhã Acordar cedo Pra ir no aeroporto Xingar o jogador Você tem isso Faz parte do Vocês fazem o home office Vocês entram no Zoom Fala, galera Tem que combater Como que vocês ganham dinheiro? Como que vocês ganham dinheiro? Tem muita dúvida Muita dúvida De, pô, a torcida organizada E eles O nome deles já é organizado Então eles devem ter as paradas Tudo organizadas mesmo, tá ligado? Deve ser um Um exército ali entre eles Você consegue admitir Que seu time tá indo mal? Você consegue admitir Que seu time é uma merda? Você consegue admitir Que é Sei lá Isso não leva a nada Sei lá Qualquer coisa Como funcionam os cargos Na torcida Como funcionam os cargos Dá pra ir pra muito lugar Então Pô, já dá a maior vontade De fazer É umas paradas Que eu tô amando Aí eu Os próximos que vão sair Entrevistei o Jackson Fulman Que é o cara que caiu Lá da Do acidente da Chapecoense Nossa Goleiro Goleiro Eu já vi história pra caralho dele Mas, mano Eu quero saber detalhe por detalhe Vai sair, ele já gravou Já gravou Mas tipo um tipo de pergunta Que você fez Só pra gente ter noção Como é que foi pegar o primeiro voo Depois de ter caído No avião da Chapecoense Essa é uma pergunta muito foda pra mim Meu Deus, mano E ele fala Ele fala Mano, como é que é pra um atleta Profissional O cara não ter mais a perna Perguntei Tá ligado? Perguntei Como é que não tem mais a perna? Você era jogador de bola Tá ligado? E tipo, como que é, mano? Depois que o avião cai O que que se passa na cabeça? O que que tá Mano, deve ser outra Deve ser outra doideira, velho Eu tenho muito medo de avião, né? E a minha curiosidade é saber, tipo Como é no momento Que tá caindo? Eu perguntei Tipo assim Você perguntou, velho Se é desesperador Se Ou é alguma coisa tão rápida Que falta oxigênio Que você Segundo ele Eu vou Vou dar um spoiler Dá um spoiler Quando vai sair pra galera Eu acho que vai sair Essa segunda-feira, né? Não, sem ser Essa segunda outra, né? A segunda agora Vai entrar o ufólogo Que eu tenho O ufólogo que cuidou Do caso Varginha Nossa E na próxima Vai ser o do Jackson Foma Ô, vai lá no meu canal Então, Maurício Meireles Dois L Você tá postando Só uma vez por semana? Uma vez por semana Toda segunda vez Posta mais, mano Essa é a nossa discussão A gente tava nessa discussão Posta mais, velho Posta mais porque Eu vou te convencer rapidinho É, o nosso Depois você entra nesse É, me ajuda então Mais pessoas vão estar vendo Mais Começa com dois na semana Depois três, mano Tá fazendo cortes De cada pergunta Cada história A gente vai fazer agora Um canal de Pô, se vocês puderem Me dar um help nisso Não, sim A gente conversa, mano De verdade mesmo Porque 25% Beleza Faz isso, faz isso, mano Porque Tem cada perguntas ali Que daria um corte De um milhão Dois milhões de views Não é por views Às vezes o cara Leia a pergunta Que você fez Caralho, ele perguntou isso Tem dois tipos de público, mano Tem o cara Criei o mítico Ele vai sentar Vai ver o papo todo Mas tem o cara Que se você falando Com a Suzana E vou estar ao final Ele só quer saber Aquela pergunta O cara que quer Viu do Rafael Quero saber se a história Da pilha foi verdade Sim Só isso, entendeu Mano, a gente percebeu Que tem dois públicos Diferentes Tem a galera Que assiste cortes Do Podpah E a galera Que assiste inteiro Especialistas falando aqui Tá aqui o pessoal Daqui a pouco vai entrar Um merda aí Que vai falar Um merda É, mano Eu trombei um cara na rua Eu trombei dois caras na rua já Um cara falou Que só assistia a gente Uns cortes no Facebook Falei, caralho, mano Facebook A gente nem tinha Facebook E outro que falou Ah, céu do cortes do Podpah Falei, quê? Eu assisto lá o canal de vocês O cortes do Podpah Falei, mano Mas você sabe que tem outro canal Que posta os episódios inteiros Não Não, azul lá Falei, não, caralho Que é isso aqui? O Podpah Tem dois milhões Ele, caralho Eu só assisti os cortes Nem sabia A galera não sabe Mas se eu começar um canal De cortes do nada Você acha que vai Deu medo de dar Duzentas visualizações Cortes dos achismos Vai soltando Vai flodando lá Começa assim Mas tem Vai ter um corte Que fura a bolha E esse corte Leva pra todo mundo E solta os cortes De todos que você já assustou Ah, vou fazer isso Faz lá Tá pra fazendo, tá? A gente tá fazendo já É melhor O YouTube lida melhor Com o canal de algoritmo novo É, né Cria um novo canal O algoritmo tá zerado, mano É verdade O canal nunca passou Nunca passou por strike Nunca passou Não tem nada Não tem métrica nenhuma Então qualquer métrica Por aquele canal É foda Então se tá dando duzentas, viu? Quando der mil O YouTube fala assim Caralho, esse canal Saiu de duzentas pra mil Agora saiu de mil pra cem mil Eita, pô Joga lá pra cima É, vou fazer Vai virar bola de neve E o achismo é diferente Do face bully Face bully chegou uma hora Que você tipo Ah, mesmo apegado Tá bom, já entendeu Ele vai zoar lá Agora o achismo não, mano Ele tem Pode fazer todo dia Que é infinito Foi de lá que Eu quis trazer o da Cunha Porque eu assisti Eu falei, nossa Muito da hora esse papo Só que eu falei Cara, tem umas perguntas Que o Maurício não fez Que é pergunta de quebrada Porque é minha Sim Não porque você não fez Lógico, lógico É que tá Essa que é a parada Por isso que eu falo O quanto é do caralho Ter tanto podcast As pessoas querem criar Uma competição que é muito burra Vou explicar porquê Demais Porque a minha pega É diferente da sua E vai ser Igual assim Ah, eu prefiro Tiago Ventura Do que o Afonso Padilha Não é que você prefere Não é que é Desculpa Eu acho Tiago Ventura Melhor que o Afonso Padilha Não é que o Tiago Ventura É melhor do que o Afonso Padilha Você prefere ele Você prefere ele Porque ele tem mais a ver Com a tua realidade Não adianta eu tentar Competir com o Whindersson O Whindersson nasceu No interior do mundo Sabe assim O cara ele é um cara Que tem mais a ver Com o Brasil do que eu Então vocês Como podcasters Vocês falam pra uma galera Que é um bando de cara Que é assim como você Está afim de crescer Aprender uma porrada de coisa Veio da quebrada Tem O meu linguajar é outro Então o que eu pensei O meu tipo de De podcast É de curiosidade Acabou Então eu não vou perguntar Mano uma vez eu estava Eu não tenho Não tenho essa história Ah uma vez eu estava na quebrada Chegou a polícia Eu não tenho essa história Mas você tem Então o da cunha pra você As vezes a gente pensa Porra é o mesmo convidado Não é o mesmo convidado É um convidado Com outro enfoque O enfoque no teu Vai ser tipo De quebrado Caralho Não sei o que No meu vai ser O Maurício vai perguntar Como é que é o dia a dia dele Que é coisa até que Você já sabe O meu público não sabe Entendeu As vezes eu fico vendo E falo assim Mano tem os mesmos convidados Para os mesmos podcasts Mas são enfoques diferentes Cara Se eu trouxer aqui No meu Sei lá O Bob Burnquist Eu não vou fazer As mesmas perguntas Que vocês fizeram Vocês estavam aqui falando De sei lá De andar de skate Que você andava Eu vou perguntar Mano Quanto que ganha Qual o Tá ligado E nós dentro É Você vai pra outro papo Eu vou pra outro lugar Falo mano Como é que é Qual é o dia a dia Qual a rotina Quanto você tem que treinar Quantos ossos quebram Quanto você já quebrou E vou pra outro lugar E tentar fazer isso Em uma hora e dez Entendeu Esse que é o meu É muito louco isso É o meu rolê Falta E veio com podcast Isso eu acho que tá Essa geração de ódio Eu acho que o podcast Vai ajudar bastante A dar uma diminuída Nessa parada Porque é muita conversa É muita parada interessante Diálogo Por isso que tá bombando Porque eu acho que a internet O YouTube principalmente Tava com muita coisa falsa Mano Gente com carro Mansão Mulher bonita Bebedeira Não sei o que Tipo Parou a parada real Tipo Tava todo mundo Querendo mostrar algo Que não era Ou aumentando Tá ligado Fingindo ser algo Que não é E a nossa referência No YouTube Era só isso Só a gente Comendo comida estranha Não sei o que Os youtubers Sendo criancinha boba Brigando por isso Brigando por aquilo E falou Mano cadê Uma parada sincera Uma parada de verdade Nessa porra Dessa internet Eu tava prevendo Eu tava prevendo Já esse movimento No sentido de Quando Pra mim é cíclico Tudo Quando o Instagram Tava colocando Muito like Em foto De uma modelo Em Dubai E a gente E a gente Tá vivendo Uma pandemia Eu falo Isso vai dar Merda Já já Porque as pessoas Vão começar A olhar pra essa mulher Não como uma projeção Mas como uma mulher Que falou Mano vai tomar no seu cu Não é possível Que você tá fazendo isso Se eu não tenho emprego E aí você Automaticamente Você também tá botando Uma posição política Que é diferente da minha Eu vou matar A pessoa fica com raiva Eu tenho um programa Na rede de TV Acho que é legal Até falar pra você Entender onde eu quero chegar Ah Maurício foi pra rede de TV Fui Por quê? Porque eu tenho muita ideia Quando eu fiz o achismos Eu achei meu formato Adoro fazer isso Só que eu tenho muita ideia Quero botar minhas ideias em práticas E uma das ideias É um projeto Que tem muito a ver com isso Que eu amo Chama-se Fracashow O que é o Fracashow? É o momento Onde eu entrevisto Qualquer celebridade Qualquer artista Foi o que você fez com o Bambam? Foi o que eu fiz com o Bambam Muito bom Foi o que eu fiz com o Bambam Foi o que eu fiz com o Arthur da Globo Que é Vamos falar de fracasso? Vamos falar de fracasso Todo mundo tem Eu acho que o povão Ele se associa mais a fracasso Do que sucesso Porque o sucesso Ele tem a ver com uma porrada de coisa Que você não sabe A procedência Aí o cara tá lá Ricão Com tênis Passa Você fala De onde veio? Será que foi só com trabalho? Será que o pai dele é herdeiro? Será que não sei o que? Será que ele matou? Será que ele roubou? Agora fracasso maluco O milionário O pobre tem fracasso Você tem fracasso O pá caralho McDonald's A tua história É do caralho aquilo Eu te conheci ali E ali eu vi que você é de verdade Porque você contou Tá ligado? Você deve ter seus fracassos De tipo Puta Fui fazer um som Foi uma merda E puta Eu vendia 3 CD na época Eu peguei o Thierry Vai entrar agora segunda-feira Thierry O cara mais sucesso do Brasil Me contando O que ele fazia show pra 4 pessoas Ele contando Que era as mesmas 4 pessoas Mano Tinha um fã clube de 4 pessoas Tu vai rindo disso Porque você vai falando Mano É verdadeiro Aí quando eu fui fazer meu programa Na RedeTV Que é o Foi Mal Eu falei A minha proposta do programa É essa Tudo bem Eu vim do Web Bullying Que pega o celular Mexe e tal Por que o Web Bullying dá certo? Porque o Web Bullying Mostra a celebridade Você tá vendo O grupo de família Da celebridade Você é muito louco Porque você Mano Aí você vê que a Anitta É igual você Tem uma tia que manda O Garfield de manhã É uma merda Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então vamos falar de fracasso Vamos tirar daqui E botar pra cá Só um Face Bullying do Meet Que ia ser muito bom Não, hoje em dia não Que eu ia ser preso Aí eu fiz isso Eu propus isso pra RedeTV Vamos fazer um programa Que a gente pegue, mano E fala de verdade com os caras Bate um papo Cara, eu entrevistei o Adam Sandler Eu entrevistei o Will Smith Entrevistei toda essa galera Na época do CQC E o que conquistava as pessoas Eu sempre percebi isso É quando eu chegava E não tratava elas Como se elas fossem fodas Isso é chato, mano Como assim? Ah, sim, sim Porque você quando Você é tratado assim Você já acha a pessoa Meio falso Tipo, ah, dá uma segurada Tá de boa É nós, tamo aqui, cara Eu adoro esse personagem Que chega, por exemplo Numa entrevista Aí tá ali o Will Smith Toda vez o Will Smith Ele sabe que ele é foda Ele sabe que ele é foda Eu chego pra ele e falo Ô, Will Smith, beleza? Beleza? Ô, me dá um biscoito aí, mano Ismil? Ismil Tem uma entrevista minha com o Will Smith Tá ele e a Margot Robbie Estão ali Do Quadrão do Cicida? É Eles foram fazer um filme Aí eu cheguei Eles estavam comendo um biscoito A primeira coisa que eu pergunto Tá até gravado isso A primeira coisa que eu pergunto Ele falou Ô, me dá um biscoito Já quebra Já quebra Eles olham pra mim Como aquela Que esse maluco Que vem pedir um biscoito Aí ele me deu um biscoito Eu falo Não, não Eu quero que ela lambe o biscoito antes Aí quebrou mais ainda Quebrou mais ainda Ela foi lá, lambeu Foi lá, comi Eles falaram Puta, entrevista legal Porque os caras não esperam isso Sai da caixa Eu com o Vin Diesel Pô, a primeira coisa que eu cheguei Eu falei Caralho, você mora num lugar quente pra porra Ele falou De onde você veio Eu falei Brasil Ele riu Sabe, tipo Vai pra um caminho meio Tipo, é um brother, caralho Nossa, mas como que é Você entrevista Mano Você entrevista um Will Smith Viado E eu me tremei inteiro E não importa quantos anos de TV e tudo Mas Você dá uma mini tremida Mas ao mesmo tempo Você pensa assim, cara Eu preciso realizar um objetivo Que é trazer algo legal Algo engraçado Se eu me tremer todo Vai ser ruim Se eu tratar ele igual Ele vai me fornecer coisas muito legais Porque ele vai ver que eu sou de verdade, caralho Mano, você não é porra nenhuma, mítico Você não é porra nenhuma E eu também não sou A gente é três caras que tá aqui Que bom, ganhando dinheiro e tal A vida é assim Amanhã você cai Amanhã você levanta O Smith sabe disso O Smith O negócio da Marisa Monte que eu contei Marisa Monte na hora H É a Marisa Monte pra Emily Ah, ela é foda, foda, foda Mas na hora H, mano Quando o filho dela pede um autógrafo Ela é a mãe do cara Ela não é a Marisa Monte Todo mundo é de verdade Entendeu? Só que as pessoas bajulam demais Pra essas pessoas saírem desse lugar Aí quando ela encontra uma pessoa que fala Saiu do lugar comum Porra, que maneiro Eu vou ouvir esse cara Qual que é desse cara Que não veio me respeitando Como todo mundo me respeita Deixa eu ver Ah, legal Gostei do jeito dele E a coisa vai fluindo Eu acredito Sempre deu certo pra mim O Adam Sandler, por exemplo Eu tenho uma história com ele Que é maravilhosa Eu tinha É... Eu sou muito fã do Adam Sandler Mas muito, assim Muito O Adam Sandler pra mim era ídolo Era pra eu ter tremido com esse cara Porra, que eles Sessão da tarde Você é louco Aí o Adam Sandler Aí o Adam Sandler tá lá Na minha frente No... No México, né Eu já tinha entrevistado ele Anteriormente em Los Angeles Aí eu fui entrevistar ele no México O que eu fiz com o Adam Sandler? Falei Vou criar um jogo Inventei uma parada que eu era... Ninguém ganhava de mim no pedra, papel e tesoura Foda-se Ninguém pergunta isso pro Adam Sandler Falei Ninguém ganha de mim no pedra, papel e tesoura Falei Então eu te desafio Falei No começo logo? É Falei assim No começo Aí ele olhou pra mim Que porra é essa? Aí eu ganhei dele assim 7 a 0 Uma porrada Que isso? Mas é real então Você é bom nesse bagulho? Não, é porque eu descobri que era Aí eu ganhei 7 a 0 Aí eu criei uma lenda Que eu era o melhor cara De pedra, papel e tesoura do mundo O que que aconteceu? Beleza Eu ganhei dele 7 a 0 Pá Ele Caralho Não sei o que Puta Na cabeça desse cara Já entrou assim É o maluco do pedra, papel e tesoura Acabou É verdade É o fodão do pedra, papel e tesoura Você entendeu quem eu era? É, eu joquei em puma E aí eu tava andando no mesmo hotel que Porque a gente ficava lá na Warner Na Sony, sei lá No hotel Sempre que ele me encontrava Ele fazia pedra, papel e tesoura Ah, para Juro por Deus O Felipe Neto tem porra Eu tava na época O Felipe Neto foi lá também Os piologos A gente foi lá pra entrevistar o Adam Sandler Aí um dia eu tava no café da manhã Não Antes Tava na balada lá Tem uma balada da Sony e tal Eu tava lá Eu tô trocando ideia Me cutuca Eu olho Tá o Adam Sandler com o Sacha Baracorren Que é o cara que faz o borá Nossa Aí ele olha pra mim Faz pedra, papel e tesoura Aí ele perde de novo Ele Ah, esse cara é um cara Toda vez você estrombar Ele vai Ah, vou ganhar agora Vou ganhar dele E aí no dia seguinte Porra, tava lá Eu piologo Comendo Tá, não sei o que E vem ele com o filhinho dele Pra ganhar de mim Ah, que da hora Aí ele foi lá Aí eu perdi Ele Ah, e foi embora Ah, então todas as vezes que ele te tumbou Era só disso e acabou Só disso Ele me encontrava E ele cheguei Mas ele sabe que você é humorista Ele sabe que é humorista Ah, eu falei na hora ali na entrevista Mas assim Tipo, eu não falei Oh, eu vou te mandar um currículo Mas assim Eu criei na imagem dele sem querer Não fui pensando nisso Não sou gênio Mas eu falei Mano Sei lá Talvez ir pra um caminho diferente Faça você ser lembrado pelo cara Demi Lovato Vou dar um exemplo Demi Lovato veio pro Brasil A primeira vez A Demi Lovato me falaram assim Ela tem depressão Cuidado com as piadas Você que vai entrevistar ela Cuidado com as piadas Ela tem depressão Cuidado com as piadas Ela tem depressão Ela tem depressão Ela tem depressão Aí eu falei Ela tem que fazer essa mulher rir Se ela tem depressão Um Eu não posso zoar ela Porque ela tem problema de gordofobia O caralho é quatro Dois Eu tenho que fazer essa mulher rir pra caralho Pra ela olhar pra mim E falar Que cara legal O que que eu fiz Ela trabalhava na época com Antes Anos atrás Ela tinha trabalhado com Barney Sabe aquele dinossauro Ela tinha feito o clube da Disney Aí a gente pegou Uma Eu falei Essa merda Pra ela É icônica Só que todo mundo Só entrevista ela Pra falar do sucesso Da música Da depressão Da depressão Se ela tá namorando Eu fui no passado Sabe Eu busquei um bagulho lá Tipo assim Que ninguém comenta Aí eu fiz um vídeo Eu de Barney Falando assim Do tipo Que a Demi Lovato me abandonou Que eu tô com saudade dela Blá 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 Aí eu mostrei pra ela o vídeo Mano Ela caga Ela chora de rir Chora de rir Aí tá você falando Você de Barney falando Ah Eu tô com saudade da Demi Ela me abandonou Por causa da carreira dela Que idiota da hora Idiotão Bem bobo E ela ri pra cá Tá aí no Youtube Ela ri pra caralho Ri pra caralho Ri pra caralho Se diverte E aí acaba a entrevista Porra Os fãs da Demi Lovato Dos Estados Unidos Da Irlanda Aquelas porra Mandando mensagem Compartilhando o vídeo De tipo Porra Menina riu pra caralho Beleza Passa dois anos Dois anos Dois fucking anos A Demi Lovato Volta pro Brasil E A O pedido Da produção dela era Só pode fazer uma pergunta Pra Demi Lovato Falei Caralho Eu sou do CQC Mano Eu não vou fazer uma pergunta Eu vou dar um jeito Aí que que eu pirei Eu falei Se ela me reconhecer Eu faço Várias perguntas Como é que eu vou fazer Ela me reconhecer Primeiro eu tenho que chegar Segundo Ela falou que só pode Uma pergunta Mas não falou Qual o tamanho da pergunta Aí eu fiz uma pergunta De quatro minutos Caralho O que que você fez Levei um violinista Tocando E eu levei um Puta de um papel Lendo pra caralho Uma declaração de amor Pra ela Na hora que eu chego Que era uma coletiva Ela fica sentada aqui E os repórteres Levantam a mão E vão fazendo pergunta Na hora que eu Começo a fazer a pergunta Eu falo Oi Demi Eu não sei se você Lembra de mim Ela Lembro Mano Na hora Imagina o tanto de gente Que essa mulher Já deu entrevista Ela lembrou Por causa do bagulho Do Barney Ficou marcado Na cabeça da mina Tá ligado Mano Não tô falando mentira Pode ver Tá no Youtube Aí eu faço a pergunta Eu tô fazendo a pergunta Ela abre um sorriso E fica rindo O tempo todo da pergunta E vai me rendendo Pra caralho Aí eu termino a pergunta Falei minha pergunta Então já que eu tenho direito A uma pergunta É Demi Eu posso ser o único cara A te fazer uma outra pergunta Aí ela fala Lógico Aí minha segunda pergunta É Demi Você gostou da minha primeira pergunta Maravilhoso Mano E ela E ela riu pra caralho Eu fui embora Tá bom Você não fez mais nenhuma pergunta Que inferno Mas o texto era o que? O texto era uma declaração Demi Desde a primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Eu acho que a gente tem que estar juntos E ela vai comentando Então tá rendendo Tem uma matéria de 4 minutos ali Entendeu? Caralho Isso que é maneiro Então quando você começa a entender Que a pessoa tem um lado de verdade Você vai no lado de verdade Você faz o bagulho As pessoas estão levando celebridade muito Eu acho que foi criado na própria celebridade A TV Não é só a TV, mano Eu acho que é uma coisa meio do tipo A Beyoncé Ela precisa ser diva Porque se você vê a Beyoncé comendo no graal Você não respeita ela como ela quer ser respeitada Só que chega um momento Que nem a própria Beyoncé Aguenta esse deslumbre sobre ela Porque ela fala Mano, e aí? Ninguém vai falar comigo Eu cago, caralho Eu sou de boa, pô Ninguém vai trocar ideia sobre Sobre Habibs comigo Vamos ficar só falando sobre Como é ter 10 milhões, 20 milhões Mano, ninguém vai falar sobre como eu sofro Como eu, sei lá Eu me acho que já entramos numas assim Tipo Vai vir uns caras muito foda Aí eu me acho que eu falo Caralho Vai vir tal cara muito foda Aí eu falo assim Verdade, viada Mas esse cara também faz um churrasco, mano Esse cara também toma uma breja, mano E é disso que a gente vai começar a... E é isso que a gente sempre... Uma coisa que eu já aprendi E que você já aprendeu há muito tempo Coisa que eu aprendi recentemente Eu falei, mano Esses caras fodão Eles são muito gente boa, mano Eles são muito... Pra ele chegar nesse nível deles É porque os caras são muito foda, mano Por isso que eu quero saber O que o cara... Mano, o que você gosta de comer, mano? Sim, sim O que você gosta de... Você já assistiu Dragon Ball Z? É isso Eu gosto dessas perguntas pra caralho Eu gosto pra caralho dessas perguntas Porque ninguém faz Os caras vêm aqui e começam a falar de novela pra caralho Os puta rapper Como você não fala de Senhora do Destino Do nada Do nada É verdade Porque sabe o que ele fala? Aí a minha teoria é sobre podcast O podcast é o lugar onde a pessoa quer falar as coisas Sem ser perguntados por ela Entende o que eu quero dizer? Entendi Você tem duas horas com o cara Chega o momento que ele encaminha você Pro lugar onde ele quer E ele quer falar de novela Ele não quer falar da carreira Ele quer falar de novela Da carreira tá aí todo mundo Ele consegue falar um pouquinho da carreira Mas ele quer mostrar o outro lado dele Sim Tá ligado? Mas isso que eu... Por exemplo, se a gente tá numa mesa de bar Como é que é uma mesa de bar? Isso aqui é uma mesa de bar, certo? Diferente do achismo O achismo nele tem um pouco de bate-papo Mas eu tô guiando Aqui não Aqui você não vê com uma pauta Eu vou perguntar do Maurício Sobre a RedeTV Depois sobre o Pod... Não, você tá meio que... Vambora Puta, tem uma pergunta que eu quero fazer Porque eu tenho curiosidade Da época que eu não sei o que ser Mas é um papo de bar No papo de bar você não tem roteiro Então, num papo de bar Tá eu e você Como é que a gente faria? Tu ia falar umas paradas E eu, de algum momento Eu queria falar umas paradas Pra eu te encaminhar também No meu rolê Só que o teu rolê é um E o meu rolê é outro Quando o cara tá falando sobre novela Ele é um rapper É porque no fundo Ele quer falar de novela Se a gente quiser começar a falar sobre Futebol Se eu tô querendo muito falar de futebol Porque eu tô chateado Porque o Botafogo perdeu Em três minutos A gente já tá falando de futebol Ah, porque... Falando nisso E o Botafogo? E vai Porque é um papo de bar Mas eu gosto Quando tem essa troca Pra caralho Quando tem essa troca é a melhor Porque quando... Na hora que você sentou aqui Mano, acho que foi nos primeiros minutos Já começou a falar com o Mítico Eu falei Ai, que bom Que você não fica só na posição de tipo Pô, CQC foi foda Complicado Nossa, você falou Ó o meu programa novo aí Que não sei o que Ó Tipo A gente Na minha cabeça De quem faz podcast É tipo Mano, relaxa, mano A gente vai falar de todos os seus projetos A gente vai falar de tudo Porque a gente quer saber E o seu público também Mas deixa a conversa fluir, mano Uma hora a gente vai falar do AX Uma hora a gente vai falar do programa Na RedeTV Ou até não precisa falar Porque eu sei que se eu puxar Vocês vão entrar Vocês vão entender Falar Eu posso falar do meu Do meu não sei o que Posso falar Você não vai falar não Aqui tem uma pauta Tem um botão de boatista Ele mostrar o O projeto novo dele Mas acho que é mais importante Pro artista mostrar quem ele é Que ele é Que ele vai ganhar mais público, mano Lógico Vai ser de verdade, caralho Tipo Eu conheço o Igão Há muito tempo Assim De verdade, né Desde 2005 Nossa Caralho Desde 2015 Você sempre foi muito legal comigo A gente sempre teve uma relação O Igão foi na minha estreia Eu acho Numa vez Lá no Frecaneca Isso, foi Ele foi Caralho É, a gente já tinha Só que a gente não tem Contato Por conta de vida O rolê dele É totalmente diferente do meu Mas um sabe que o outro é da hora Sempre se respeitou Por quê? Porque ele sempre me viu de verdade Quando eu tava por cima Eu não era cuzão Quando ele tá por cima Eu não fui Mandei mensagem pra ele Ele me responde Então assim, cara Acho que isso é Isso daí deveria ser valorizado Eu tô te conhecendo Eu tô achando você Um cara muito legal Mas por quê? Porque eu tô te conhecendo Eu não tô conhecendo O dono do podcast Que vem e Você vai sair daqui Você é o mesmo cara ali Vai pegar uma esfirra É Sabe? Eu acho Eu sinto Eu sinto muita falta disso No entretenimento Assim Por isso que vocês tão Tão voando Tá ligado? Falta, mano Falta gente real no bagulho Eu acho que A gente perdeu isso Em algum momento Justamente Você vê a Beyoncé E acha que ela Eu vi um Caio Castro E acha Não, o cara é um gostoso A todo momento Ele só deve Não, o cara é normal Eu falo dessa parada Mas a gente As pessoas Principalmente atores Eles se dedicaram Estudaram Com uma parada Que deu muito certo Naquilo Mas mano Um advogado É foda igual Todo mundo é foda igual Tá ligado? O problema é poder Eu acho que o poder Mexe muito com a pessoa Dela achar que Só que o poder Foi colocado no futebol O poder foi colocado Na celebridade O poder foi colocado Em coisa que No Instagram Aí o cara acha Que ele é maior que você Porque ele tem mais seguidores Então ele sabe Do que ele tá falando E você não Político Então assim Por isso que eu não Por isso que a minha ideologia É sempre rebaixar Quem tá se achando muito Por isso que as pessoas Ficam muito putas comigo Quando eu zoou o Bolsonaro Ou o Lula Eu falo Mano, não tô zoando O Bolsonaro ou o Lula Eu tô zoando A posição dele Por quê? Porque ele é presidente Presidente Ele não pode se achar Acima do bem e do mal Porque ele tem que Cumprir uma parada Ou O cara Ah, o Igão Tá se achando pra caralho Eu vou te zoar pra caralho Se você não tá se achando Pra caralho Não vou zoar O problema é quando a pessoa Tá muito aqui, cara Tem um pedestal humano Que fode tudo Sabe? Que é Que é o momento que Eu acho que a função da comédia É ser iconoclasta É o que eu chamo Que tem o ícone E você quebra Ai Eu odeio esse termo Ter que bater no opressor Não no oprimido Falo, mano Eu acho que tem que bater Às vezes o oprimido Ele pode se tornar um cara Que é opressor também Você parar pra pensar A líder das feministas Às vezes também é chata pra caralho Quer cagar a regra Na vida de todo mundo Vamos zoar A líder da feminista Não o feminismo A líder da feminista Vamos zoar Vamos zoar O líder do movimento Sei lá o que Vamos zoar, velho O cara se acha pra caralho Ele acha que ele fala Por todos os gays Não, mano Baixa Não vou zoar o gay Vou zoar o líder do gay Então Eu acho que a função da comédia É sempre bater, velho Quem tá ali no Você fala Mano, a gente caga A gente faz xixi A gente também tem problema Você também brocha Você também não sei o que Eu acho que essa é a função Você não acha que é mais Tá tendo muita responsabilidade A comédia Porque eu vi vários comediantes Que até mudaram, mano Só tão falando de política Tão falando muito dessa parada Isso não dá uma responsabilidade Pra comédia, mano Porque às vezes a comédia Você só quer falar merda mesmo É que tem vários tipos de comédia Igual eu falei aqui, né É que você falou Pô, eu gosto da sua comédia Que a sua comédia é mais crítica Eu adoro a comédia crítica Que é a comédia de Baixar a pessoa Tu tipo Ei, vai Você tá aqui Vamos zoar junto aqui A gente tá todo mundo no mesmo lugar Facebook Eu sei que você é fodão Mas de boa Sei que você é fodão Mas, velho Você também chora Você é um merda Vambora Pum Essa comédia que eu gosto Então essa comédia é baseada em sátira Crítica Mas tem a comédia Que o cara não quer nem filosofar A minha é de reflexão Tem a comédia do cara Que ele quer Beber a água E tacar na cabeça Cair no chão E neguir disso Tá bom Tem a sua Tem a comédia do Muro Negro Que é o cara que quer falar de câncer De Puta que pariu Do câncer Do aborto Tá bom Tem o seu lugar Tem a comédia do Zé Político Que o cara só faz comédia de política Tem a comédia Tem vários tipos O importante é você entender Que se é porque você não gosta É porque você não se identifica Não significa que é ruim É Eu particularmente não gosto de vários comediantes Não é que eu não gosto do comediante Não gosto da comédia A pessoa é legal Não adianta Não fala comigo Não fala com a minha verdade Não adianta você contar uma história Do tipo O dia que eu fui na balada Comi seis minas Eu não vou entender os três jeitos Que você tá falando Igual a minha comédia Pra um cara de 60 anos Vai ser meio Que merda é essa Meu três jeitos é jovem Então Eu acho que a gente tem que respeitar Toda a arte Tá ligado Eu acho que toda a arte Ela é baseada Num grito interno Você tem seu grito interno Seu grito interno Você usou Sei lá Na música Ou tem um grito interno Que usou Na piada Ou tem um grito interno Que ele usou Na dança Cada um tem seu grito interno Você não pode chegar e falar O seu grito interno é uma merda Não É o grito dele É a forma dele gritar Tá ligado Por isso que Às vezes o grito do cara É falar de política Tá bom Vai lá e fala Mas no meu briga é falar Mano Tem uma parada Passou que eu tive muita curiosidade De perguntar Eu vejo o humor Tipo seu Do Diego Do Diogo 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 de Fante Alguns Eu falo Mano Tem um tipo de zoeira Que você faz Eu falo assim O que o Maurício sente Quando ele faz Quando ele faz Essas paradas Por exemplo Do Boulos Tá ligado Aquilo ali Eu sou um cara Que eu fico Que da hora Mano Qual que era a sensação dele ali Tipo Na minha humor Que eu falo Mano O cara tá mitando Mas na cabeça do Maurício Ele fazendo aquela palhaçada O que que se passa Na sua cabeça Naquele humor Você olha a galera rindo Você fala Ah Vai te dando uma coisa Você diz que O dia que eu imitei o Boulos Que eu fui lá Na Isso Você viu isso Ah cara Tem uma parada em mim Que é uma parada Do tipo assim Ser diferente E fazer uma parada Além Eu não consigo falar Me dá um orgasmo Então eu imagino Que é isso É isso que vocês sentem É meio que Eu acho que todo começo Você viu o Afonso Vocês já chamaram o Afonso Padilha aqui Já já Então você vai conversar com o Afonso O Afonso é um puta apaixonado Por comédia Ele escreve Vai lá Testa 30 minutos E eu entendo velho Porque é a cocaína dele É a nossa cocaína A gente ama A gente ama tipo Caralho Eu estou fazendo as pessoas rirem Eu estou fazendo as pessoas se divertirem Estou fazendo as pessoas entenderem As pessoas serem Entenderem a minha sacanagem Aquele momento que eu estava me passando pelo Boulos Você é louco Aquilo para mim é tipo um chute Porque assim O pessoal acreditando Meu Deus Porque eu planejei aquilo É tipo você Porque é um orgasmo Porque você não planeja comer uma mina Você fala Mano Eu vou comer uma mina O que eu vou fazer Vou mandar uma DM para ela E aí De repente você está Mano Pelado com a mina Você fala Velho Que doideira É a mesma sensação Você está ali tipo Você não está pensando em nada Você só está vivendo um momento E isso é uma parada Que eu percebi também Com a pandemia Só para cagar uma regra a mais aqui Já que eu estou cagando várias Você dá uma palestra Eu li um livro chamado Poder do Agora Nossa Coaching Pode falar o que for Salvou a minha vida Por que? Tem uma parada Que eu fui reparar Se liga Isso daqui é Brisa 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 que você curte Que é o seguinte O que nos boicota A nossa mente Que a gente fala Que a nossa mente é foda A nossa mente é uma merda Que a nossa mente O tempo todo Está querendo foder você O tempo todo Você nunca acorda Com a tua cabeça Falando assim Nossa hoje o dia vai ser foda E eu vou comer um brócolis Mano acho que eu não vou pagar a conta Estou fudido Estou sem grana Estou atrasado Caralho não vou comer a mina Será que a mina vai me responder Será que eu vou conseguir Será que aquilo vai Não sei o que Puta que pariu Nossa estou com menos view Puta eu voltei a ser um merda Eu sou um merda O tempo todo A mente está te jogando Que no fundo No fundo a mente Na verdade É A sua pior É o seu twitter É a sua privada É o seu É o seu conflito Quando você destrava um pouco a mente E você vive o agora Você fica feliz A plenitude É o agora Por que que está do caralho esse papo Porque a gente está conectado Eu não estou pensando em te agradar Ou te agradar Ou fazer o texto Que eu tinha que fazer Mano eu só estou vivendo agora Quem está assistindo está Legal Está conectado com a gente Então quando você se conecta Com uma plateia Por exemplo É o máximo de plenitude Porque você está conectado Com mil pessoas Então esse que é o tesão Da comédia Você está conectado Esse que é o tesão Do podcast Você está conectado Você está vivendo o agora Por isso que a gente é feliz Fazendo isso Se você deixar a mente O tempo todo É Entrar em você Você vai fazer merda Você vai Você deixa de fazer Umas coisas da hora Deixa de fazer Porque ela vai te boicotar Ela vai te Te causar Um Um surto Você não vai ouvir Ai acabei de terminar Com a minha mina Será que minha mina está me traindo Será que minha mina não sei o que Será que minha mina não sei o que Será que minha mina não sei o que Você não vai fazer Tá mas o que você tem que fazer Para dar esse Na sua mente Medita Pensa É Vive Você está aqui Rapidinho Estou tenso Caralho Minha mina Minha mina Ai fudeu Fudeu Espera aí Caralho Meu cachorro Deixa eu brincar com meu cachorro Você já tirou o pensamento Fica ali Você e teu cachorro Brinca Voltou 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 Vou ler um livro Voltou 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 Vou escrever um texto Voltou Você já viu o filme chamado Caralho Esse filme é maravilhoso Que o John Oscar Estava concorrendo Do Som do Silêncio Não Sound of Metal A história Vou Não vou dar spoiler Só vou contar É a história de um cara Que era baterista de metal E ficou surdo E aí mostra como é que ele lida com isso Óbvio que com muita revolta E aí Uma das dicas Que o cara Isso é uma coisa que eu queria Conversar com o surdo também Em breve Nossa Eu quero Como Ah vai ter um cara ali Que vai fazer a libras Do cego foi maravilhoso É o do cego é muito bom Do jefinho Olha o que o cara fala Primeiro momento que ele fica surdo A primeira coisa que causa no cara É revolta Aí o mestre dele lá Que fala Mano você ficou surdo Eu te entendi Sabe o que você vai fazer todo dia Você vai acordar Vai pegar um papel E vai escrever tudo que tá na sua cabeça Escreve Escreve Aí Você não entende isso daí Eu fui entendendo com Assistindo filme Com as minhas vivências Fui entendendo Por que ele fala isso Porque quando você tá surdo Você só ouve a sua mente Então A chance de você se revoltar E fazer merda É muito grande Porque você não tá ouvindo nada Você só ouve você E não tem ninguém pior Que fala Pra você Do que você É uma merda Você é um merda Pra você Você dá conselhos bons Pro mítico Mas pra você Você é um cuzão Você não aplica os conselhos Que você dá Você não aplica Você só fica falando merda Pra você o tempo todo Puta Nossa eu não consigo comer ninguém Eu sou triste Eu não sei o que Vai tomar no cu Minha vida Minha vida A dor tá melhor Então ele põe Senta e escreve Porque quando você escreve Você tira tudo que tá na tua mente Pra um papel E aí você começa a viver o agora Solta Caralho E ajudou o mano Ajuda o mano A lidar com a surdez dele Caralho mano Uma parada que eu tô aplicando E eu ia expor aqui Num pod de par Que me ajuda bastante Que eu virei Tô virando outra pessoa Mano Maduro pra caralho Um que é Todo dia eu tá conversando Com gente foda Não tem como eu ser mais Aquele imbecil que eu era Que porra véi Todo dia é aula Eu tô Pra mim um pod de par Tá sendo assim Ah Vou lá na minha faculdade É isso Vou sentar Vou lá Por isso que eu dei uma diminuída Na bebida Diminuindo as coisas Pra eu Mano Aqui ó Prestar atenção no que você tá falando Tá ligado Conectar Porque eu vou conectar E eu vou aprender Mas aí Passando nisso Todo dia essas reflexões E aprendendo um monte de coisa Além Ainda tem a minha brisa melhor ainda Que eu vou no meu carro Às vezes Né E coloco uma música muito legal As músicas que fazem eu brisar E eu vou conversando comigo No caminho Então às vezes Eu vou me mudar Eu vou pra um lugar mais longe Em vez de eu ficar puto Que eu vou ficar mais no trânsito Eu fiquei feliz Que eu falei Mano Vai ser melhor Que eu vou ter mais tempo Pra eu botar um sonho E ficar refletindo Esse caminho inteiro Durante a minha casa Então o papo Vai ser uma aula E depois ainda vou ter Outra aula Que é eu sozinho No meu carro Refletindo Conversando comigo Quando você se escuta Cê é louco Se você O que que eu quero Eu acho que isso é da hora Porque às vezes A gente A vida nossa é tão corrida A gente é casado A gente só ouve outra pessoa A gente só faz a vontade dos outros Exato A gente só faz Tipo não mano Quero fazer a minha vontade O que que é a minha O que que eu quero O que que você é feliz Sabe o que que é uma oração É uma terapia Por isso que eu não sou Contra a religião Ah não Porque a religião Mano O cara resolveu A vida dele Por quê Porque quando ele reza No fundo No fundo Ele tá se perguntando Ai meu Deus O que que eu faço Ai que que eu faço Meu Deus do céu Vou ter um outro filho Não sei se eu tô preparado Pra isso Porém Não sei o que Não sei o que Ele tá conversando com ele Ele tá no fundo No fundo Adquirindo Por isso que é bom Aí vai ter um padre Que vai falar Olha meu filho O que que você fez Ele vai soltar as perguntas certas Ele é um terapeuta Pra ele faz bem a religião Puta é terapia Só que você não pode deixar De ter seu lado espiritual avançado Sabe Seja terapia Seja no banho Seja no Na 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 igreja Você tem que Você aqui Você tá fazendo A plenitude Meu maior sonho É chegar no nível De falar Mano caralho Eu tô sinistro Entendeu Então tipo Eu tô criando hábitos Eu tô aprendendo Eu agora tô sozinho Então eu tô aprendendo Fazendo coisas Por exemplo Eu comprei uma caixinha Eu falo Mano acordei Abrir meu olho Falo Vou levantar Já ligo a caixa Já boto um som muito foda Pra eu não acordar Ranzinze Nem nada Já acordo foda Já vou tomar banho Sou foda Que não sei o que Já vem um carro Trânsito de lá pra cá Pensando Então tipo A vida vai mudando Vai mudando Você vai evoluindo Você vai falando Caralho Agora eu tenho Postura Agora eu tenho Eu penso antes de agir Antes eu não agi Antes eu não pensava Eu era inconsequente do caralho E você ainda vai mudar mais Claro Aí você vai ter um filho Sei lá Eu Que você vai olhar pro teu filho É muito da hora o filho Por isso que eu gosto Eu sou louco pra ser pai Eu também A gente faz piada Mas tem uma parada do filho Que é muito do caralho Que o filho é teu estado primitivo Então você começa a entender Através do estado primitivo Do teu filho Como é você Porque você fala Agora entendi Entendi Gabriel tem raiva Por que ele tem raiva Porque o menininho Pegou biscoito E o outro Você vai entendendo Que a gente nasce com inveja A gente nasce com raiva A gente nasce com uma porrada de coisa E aí a gente vai sociabilizando a pessoa Pra ela Porra Tirar a mascarinha dela Tal Melhorar Que tal Você vai falando Mano Agora eu entendo Por que eu tenho raiva Por que eu tenho não sei o que São sentimentos nascidos comigo É muito do caralho Aí você vai falando Nossa agora meu filho tem amor Ele não tinha amor Há um ano atrás O que que fez ele gerar amor Foi o meu cuidado com ele Agora ele me beija Ele me abra Você vai entendendo o ser humano A coisa que você mais gosta de fazer É entender o ser humano Sabe por que a coisa que você mais gosta de fazer É entender o ser humano Porque você vai entender Que a energia do outro ser humano Próximo a você Faz você Quando você começa a entender isso Você respeita Quando você começa a respeitar Você ajuda Quando você começa a ajudar Você se ajuda E o bagulho não para Não para É um vício É um vício Volta a falar do meu pai Porra Bagulho do meu pai É uma situação de merda Quantidade de gente que me mostrou Que é do caralho a sociedade Porque a nossa imagem é o que Da Atena Uma merda Tiro Matou Morte Sim tem isso Pra caralho Mas a maioria É isso Eu não acredito Por que na Noruega Por que na Noruega As coisas funcionam No Brasil não funcionam Porque é a cabeça do norueguês Porque são humanos Iguais nós Igual nós Só que lá Os caras tem uma vivência E uma experiência de vida Que levaram eles a entenderem Que Mano Vamos se ajudar A gente precisa um do outro Vamos não sei o que lá Vamos passar uma energia positiva Então a sociedade deles Acaba sendo melhor do que a nossa Que tem medo Muito medo Medo gera problema Eu vi uma coisa Uma vez Que eu pirei Cara Eu piro nessas Tipo Teu corpo tem várias células Certo Se uma célula falha Dá câncer Abre pra tudo Você se fode E se a gente é uma célula Eu Você Você De um Deus Vamos falar de Deus A gente é um pedacinho Se você falha com ele Vai dar merda mano Esse corpo Grandão Que a gente tá Dentro Vai foder Vai Às vezes a pandemia é isso A gente tá tretando pra caralho A gente tá se odiando É muito Mano Se junta Entenda Simpatiza Reflete Eu tenho essa teoria Pode gente falar Ah esse cara é um babaca Foda-se Eu Melhorei muito Depois que eu comecei a Compreender E falar Nossa esse cara é uma filha da puta Por que ele é filha da puta? Ah por causa disso Talvez ele precisa de uma ajuda Talvez ele precisa de um carinho Então mas eu tô nessa pegada Eu tô Tô querendo perdoar todo mundo Tô querendo viver isso Por que? Porque eu já entendi Que você viver na base do ódio É besteira Tudo isso é uma bobeira Só que eu sinto uma necessidade De ver o hater De ver a pessoa E falar assim Mano Não vale a pena Não vai aí mano Então as vezes as pessoas confundem Acham que eu me importo com o hater Que importo que falam de mim Não caralho Eu quero que Se você não gosta de mim O problema é seu Se fodeu Foda-se Eu tô aqui todo dia Só que a questão é tipo Mano por que viado? Por que você tá falando isso? Por que você quer que eu morra? Por que você quer que o podpá exploda E o fô é melhor? Mano Por que vocês estão falando disso? Tá ligado? Eu não entendo Da onde vem essa frustração dele? Pra eu entender Até pra consertar Uma futura frustração Que pode vir em algum amigo meu É meio que Eu entendi esse lugar É o lugar do tipo assim Tá você tá fudido Tá eu entendi Aí entendi Então toda pessoa que perde o emprego Tende a ficar Com ódio E consequentemente Um dia que um amigo meu Perder o emprego Ele vai virar um hater do Youtube? Será que vai ser assim? Será que a gente ajuda ela? Como é que é? Ou eu mando tomar no cu E piora essa pessoa? Eu não tenho mais vontade De tomar no cu Tipo Mano brother Que que foi O que que aconteceu? Por que você quer que o podpá Pegue fogo? Por que você quer O que que é isso? Não tô entendendo Às vezes eu já bati papo Com o pessoal da minha equipe O pessoal fala assim Mano Você responde muito O hater no Twitter Eu falo Cara mas é que eu respondo Porque eu quero as vezes Só que o cara se foda Muitas vezes eu quero Lógico Mas é muitas vezes Pra eu também me entender Eu falo Por que que eu tô com raiva Desse cara? Por que que eu Tô ligando pro Carlinhos Skate 12? Por que que isso me afetou? Por que que Será que eu não posso Perder um tempo Porque esse cara E convencer ele De que ele tá sendo um imbecil Talvez eu não consiga Mas Não consegue Porque as vezes Ele tá na fase Que ele não quer ouvir Porque ele tá na privada Ele quer cagar Ele quer ir lá só pra vomitar Ele quer vomitar E ele tem que perceber Que ele pode ficar Muito tempo nisso E quando passar Ele vai falar Nossa perdi o maior tempo Da minha vida Sendo isso É mas Eu acho que esses caras Nem sabem disso Eu acho que o hater Ele tá ouvindo a gente Tá falando É foda Tem muito hater Ele nem sabe Que ele é hater Ele é hater Sabe O hater ele não tem Uma coisa assim É minha profissão Hater Eu fico lá o dia inteiro Xingando Não ele fala Não eu tô a favor Do que o Meirelles Tá falando É foda Os haters são pesados E comenta na foto De alguém zoando Falando que odeia a pessoa É mas aí não é ser hater Eu tô falando uma parada É minha opinião É minha opinião É o que eu acho Estou falando algo Que eu quero ajudar Essa pessoa E o cara é só um cara Do bem Que virou merda Sem perceber Porque ele tá contaminado De ser merda As vezes eu vejo Um tio meu Que eu adorava Assim Fala mano Puta tio legal Aí ele tá lá no No facebook Passando um maior papelão Porque o Bolsonaro Fala mano Para tio Para Você virou Porque ele tá contaminado Porque o algoritmo Fez ele acreditar Que você ia ter que xingar As pessoas É foda cara Assim Não quero mudar o mundo Pelo amor de Deus Longe de Deus Eu sou nada Mas eu acho que Eu aliado a você Eu já sou algo Eu aliado a você E você somos mais Eu aliado a você Por isso que eu acho Que essa treta Do achismos Com o pó de pá Com o flow Não existe mano Todo mundo cresce Todo mundo vai bem Todo mundo tem seu espaço Todo mundo tem seu lugar Todo mundo tem seu carinho Todo mundo tem tudo E na hora H Mais do que nunca Que eu falo É na união Que rola Na hora H Quantidade de pessoas Que eu falo Se quiser mano Falo uma por uma Vai dar um milhão Aqui de pessoas Que me ajudaram Quando eu tava na merda Fizeram refletir Como a sociedade Ela é melhor Do que eu imaginava É na hora H É na merda É quando você termina Quando você tá triste Quando você tá fudido Quando seu pai tá morrendo Quando as pessoas ali Apareceram Eu falei Olha só Eu achando que a sociedade Tinha se perdido Não se perdeu né Mas só que tipo Eu também Tem 20% que te machuca Eu também boto Numa responsabilidade em mim Que tipo As vezes você pensa Ah só o Mítico falando disso Mas porra Tem muita gente assistindo Então eu sei que Eu tenho um poder De Poder muito grande Eu tenho um canhão 100 milhões de views A gente fez em um mês Então eu posso colocar Um pouquinho desse canhão Na cabeça de muita gente Que tá perdida E que ela não é mal Ela só tá desorientada Tá com raiva Ela me olha Eu sou um cara Que eu grito Que eu dou risada Me olha Vou atacar esse cara Porque ele fica rindo Mano Por que Não Não é esse caminho O caminho não é esse O caminho é muito O caminho é diferente O caminho é Mano Eu vou me associar A esse cara Por que esse doente Ficar rindo pra caralho Porque eu sou feliz Filha da puta Vem comigo Vamos rir porra É isso É tipo isso Que eu quero transmitir Mas é porque A sua felicidade Causa mal Em alguém que não sorri Por que gay Odiado por muita gente Porque ele dança Olha que merda E teu pai Durante a vida inteira Falou Não dança Que isso é coisa de viado Aí tem um cara dançando pra cara E tu fala Esse cara não pode dançar Vai tomar no cu Você tá puto Que merda né Você entende? Por isso que existe a homofobia Porque o cara tá lá de boa Falando os bagulho Que você Por que a mulher fala Que a outra é puta? Porque no fundo No fundo tem um lado dela Que ela fala Pô essa mina é maior livre Eu não consigo Essa puta É a minha frustração É uma frustração No fundo tem uma Quando você mostra ódio No fundo no fundo Você só tá mostrando Que você gostaria de ser O que você tá odiando Desculpa cara Caralho Faz muito sentido Senão você só tem indiferença E quem odeia Ele fica seguindo a coisa Que ele odeia né Pra que você vai seguir Algo que você odeia porra? A quantidade de gente Fala Nossa eu odeio o Maurício Meler Você fala Mas se você me odeia Porque você gosta de mim Em algum lugar cara E você queria ser eu Ou você queria Sei lá Ter alguma coisa que eu tenho Você tá querendo Me chamar atenção Porque se eu não fosse nada Pra você Eu só seria indiferente Vé Você não concorda com isso? Pra caralho Porra Olha Você não acha que tipo A gente ia ter que Porque mano A gente foi criado Sem estar na geração da internet Então a gente O Igão também Mas a gente que é mais velho A gente tem uma Uma visão de mundo diferente Do que essa molecada nova Porque tipo assim A gente viveu A vida A gente viveu Viveu ali real Tá ligado? Quebrada Rua Chinelo No chão Panhada E eu vejo que essa molecada Hoje em dia não tem Não tem o norte Não tem mais essa parada Porque na internet E a internet Quando apareceu na nossa época Era um Sem lei Vé Colocava o nome lá Juninho Zé Buceta Você fazia o demônio Sim Só que eu fico pensando Caralho mano E aí no futuro Se a gente não tiver uma educação Se a gente não tiver nada Mas que bom você falar isso Eu já paguei pau pra você Muito pau Sabe por que? Eu tive essa discussão Lá no Flow Eu tive essa discussão E eu entendo os moleques Eu gosto muito deles De verdade mesmo Gosto muito dos dois O que eles fizeram Foi do caralho Mas eu tive essa discussão breve Assim com o Monarque Sobre dar voz A quem eu não concordo Deu mó merda A galera comentando Que eu sou censor Eu não sou censor Eu vou repetir o que eu falo Eu acho que a liberdade Tá aí Se você quiser trazer Um terraplanista Ou um nazista Pra cá Você faz o que você quiser Eu Maurício Tenho as minhas escolhas Pra quem entra na minha casa Sim A gente também Eu Ah mas eu queria ver O Maurício entrevistando um nazista Você não vai ver irmão Você não vai ver Você não vai ver Ah eu queria o achismo com o nazista Faz o seu Eu não vou fazer Porque eu sei que esse cara Tem muito bons argumentos Que eu não tenho Porque eu não estudo o nazismo Como esse cara estuda E ele pode convencer Não só a mim Mas a Uma galera Aí Aí tem um Mas tem que ser muito idiota Pra ser convencido Sim a Alemanha inteira foi E lá tinha intelectual Pra caralho Então tem pessoas que Eu olho Sinto a energia Vejo o tema Falo Eu não sei se eu quero trazer isso Ah mas você tá censurando Não tô censurando Eu só não Se você quiser fazer Você faz É o meu bagulho É o meu bagulho É o meu bagulho Né Você não tem na sua casa Todo mundo vai na tua casa É festa É putaria Não Na minha casa tem minha esposa Tem meu filho Eu trago quem eu quero Tem outras pessoas que eu falo Não aqui é bar Aqui é não sei o que Na minha casa No meu lugar Eu com 37 anos Eu penso assim Eu acho que essa pessoa Trouxe o Rafael Ilha Ah mas o Rafael Ilha Sim Porque ele é um cara Que usou droga Ele prova por A mais B O quanto isso é cagada Porque eu quero que o cara Que me ouça Sei lá Que tenha 18 anos de idade Não olha e fala Mano xerai é do caralho Dá pra ter 3 iate e festa Não mano Olha a merda que o cara viveu Pensa bem se você vai usar Se for usar Olha como é que é que Que pode ser usado E não fazer isso daqui Entendeu? Eu Ah mas eu que estou definindo O caminho Do meu rolê sim Sempre Mas qual a discussão Que você entrou lá no flow? Sobre isso Porque pelo Monark Ele acha E tudo bem É que eu não concordo Pelo Monark Ele acha que a liberdade Tá na coisa Na porra Botar um cara lá Que ele não concorda Vai fazer a parada Render pra caralho Porque Ele é a favor da liberdade De Eu entendo ele Ele é a favor da liberdade De expressão Pra qualquer pessoa Ele acredita que qualquer pessoa Pode falar lá No podcast dele Eu já acho Não falando mal do flow Mas eu acho que Você tem uma responsabilidade Eu Acho isso Pra mim E eu acho que Se você vai com uma pessoa Que você não entende Do assunto dela E ela entende pra caralho E esse assunto dela Pode promover ódio Eu não sei se eu quero levar Mas eu Aprecio demais Ter um Monark Pra fazer esse tipo de coisa Tem mais uma coisa pra mim Por favor? Não aprecio Chegou Ah valeu Mas eu aprecio Porque tipo Tem um público que vai Sabe por que? E eu dou um argumento Ele dá um argumento pra mim Que é muito bom Que ele fala assim Mas essa galera vai continuar falando Da mesma forma em outro lugar Que bom que existe você Pra ele ir Tá de boa No meu lugar não vai Porque de certa forma Não é que eu quero Doutrinar as pessoas Mas eu quero que as pessoas Pelo menos que estejam Envolvidas comigo E que me assistam Saibam pra onde Tipo Sei lá Eu tô indo Sabe É minha casa Minha casa Puta Eu não quero Não quero racista Na minha casa Eu não quero entender um racista Não preciso entender um racista Pra mim racista é poucas ideias Não tem Não tem essa aqui Isso mano Não tem como Chamar um racista E falar E aí Ele vai abrir a boca Vai dar vontade De dar um soco nele Não tem Não tem Não vou conseguir Mas como é que é Você tem vontade De bater em negro Diferente de torcida organizada Que é um bagulho Que eu já acho meio errado Mas eu vou ter pelo menos Uma noção Da onde eu posso Debater O caralho Se o cara quiser trabalhar Se o cara quiser trabalhar numa torcida Beleza Agora Mano Racismo Se eu liberar na cabeça De sei lá Cinco mil pessoas Que racismo é interessante Eu tô fazendo um puta mal Pra minha sociedade Você entende? Eu penso assim A gente também daqui Pensa E já surgiu vários nomes Que falam assim Pô Tal cara quer colar Aí a gente fala Tal cara Eu não quero que colhe Tá ligado? Já negamos vários E qualquer ideia Que dá Eu sempre brigando A gente sempre perguntando Mano E aí O que você acha? Não mano É Porque a gente sabe mano Que a gente tem uma responsabilidade Muito séria Tem muita gente Que pode estar perdida Pode estar querendo alguma coisa E vir um nóia desse E fazer um parado Mas o argumento dessa galera Vai ser assim Ué Mas mano Quem você Você acha que você decide? Sim O programa é meu caralho Sim Não pode ir para Eu que decida Não pode ir para É você que decida Faça o seu programa Tá ligado Mas aí vinha a galera E falava principalmente Ah mas no flow eles fazem Foda-se Assiste o flow Que do caralho que tem o flow É mano Que do caralho que tem o humor negro Que do caralho que tem o humor não sei o que Muitas pessoas confundem A liberdade total Com a minha liberdade Sabe Do tipo assim Maurício qual o limite do humor? Minha resposta Não tem Eu tenho O humor não tem limite Eu tenho Eu tenho Você tem? Eu tenho cara Eu não sei se eu quero fazer piada Com a morte do amigo de vocês Kevin acabou de falecer Se eu ficasse aqui fazendo piada sobre isso Talvez magoaria vocês Ah eu ia falar Não vamos para outro caminho Por que que eu vou querer fazer isso? Você entende o que eu quero dizer? Esse é meu limite Significa que eu sou cagão? Não significa que eu não faço Significa que eu quero proibir o Léo Lins de fazer? Não Que ele faça E que do caralho que tem o Léo Lins para fazer Para um público dele Eu não faço Mas se chega uma pessoa fazendo uma piada dessa Não vou proibir Não mas se chega aqui no meu programa Uma pessoa que faz uma piada dessa e me incomoda Eu falo pro cara Eu falo Mano assim você me incomoda Então eu não quero ser aqui Então mas aí eu vou chegar pra você E vou falar assim É Igão Você tá me censurando? Eu falo Tô no meu programa Entendeu? Eu falo Para viado Você vai zoar o cara O cara morreu agora Ih vamos entrar Mas você entende Tipo assim Eu poderia trazer 15 piadas sobre isso Mas eu não me sinto bem Não adianta véi Ah mas Você tem que entender O humor tem limite? Não tem caralho Você é burro Você não entendeu que o humor tá livre Faça o humor que você quiser Obviamente Se passa de uma questão legal Que tem uma lei Tem uma lei Tem uma lei Você vai fazer piada de preto? Você vai fazer mesmo essa piada? Tem uma lei As pessoas podem te processar Se eu sou a favor ou não da piada Whatever Mas tem uma lei Você tá se fudendo Agora tem aqui A liberdade Eu tenho uns bagulho que eu não quero Não sei se eu quero fazer piada Do meu filho Por quê? Porque eu não sei se eu quero velho É meu direito de não querer A minha liberdade Eu sou tão a favor da liberdade Que eu sou a favor de eu tomar a decisão Sobre o que eu quiser fazer comigo Entendeu? Isso é mais liberdade Isso é o mais libertador de tudo Como é que você pode ser a favor da liberdade Se você tá querendo exigir o que eu faça? Que merda? Eu tenho esses libertários que falam assim Não Se você é a favor da liberdade Você tem que seguir a sua cartilha Vai tomar no seu cu A minha liberdade é a minha liberdade Pra eu fazer o que eu quero Pra eu falar o que eu não quero E foda-se Tá ligado? Caralho É isso mesmo mano A liberdade É isso que é a liberdade Você poder fazer o que você quer E sem julgar Você quer fazer a sua fita lá? Faz Imagina se a RedeTV chega pra mim e fala Ai Maurício Você tem que ficar fazendo um programa Que tem que botar desfile de lingerie Ai eu já não tô sendo livre Ai eu vou falar pra RedeTV E falar Obrigado RedeTV Não tô afim de ficar aqui não Um beijo Vamos fazer o contrato Eu só fui pra lá Porque eles falaram Você vai ser livre aqui Posso fazer as minhas ideias Ó Essa ideia não dá pra fazer tanto Hum Então eu já não sou tão livre Ah essa dá É mas porque Se você é livre Por que você não faz humor Humilhando o Kevin? Porque eu não quero Talvez se eu fizesse Até deixaria Mas eu não Eu Não quero trazer essa energia Eu acho ruim Eu Maurício Ah você é coxinha Pode ser Talvez eu seja Vai lá ouvir o que você gosta Mas eu não quero caralho Mas essa Essa da RedeTV Por que que você foi pra lá? O que que aconteceu? O Júlio tá indo A RedeTV tá Tá fazendo um projeto De vários programas da hora Porque a RedeTV Foi muito inteligente Nesse pensamento O que que eles pensaram? Todo mundo saiu da TV Irmão Essa é a verdade Tá todo mundo saindo Só tem o Big Brother hoje E o resto tá saindo Tá tudo meio que Ou você se reinventa E se renova Ou você morre A RedeTV tem um público De 50 a mais Que a galera que vê A receita da tia Deise É isso Aí eles falaram A gente precisa ter Uma linguagem mais moderna Aí eles me chamaram Pra fazer um projeto Que bombasse nas mídias sociais Acabou É isso que eu tô fazendo Ah mas a audiência Mano a galera não tá mais Preocupada com a audiência É mesmo Na TV Tem ainda aqueles caras Que se preocupa Mas a preocupação dos caras É um todo É o que gera Se o meu programa repercute Se o meu programa E tá repercutindo Tá tendo notícia As pessoas tão comentando Gera impressão Gera não sei o que É mais importante Do que dar 3 pontos de bop Entendeu? Então eles me chamaram Pra fazer esse lugar Do tipo Precisamos dar uma bombada Dar uma divulgada O programa precisa sair Desde o pânico A RedeTV não tá mais com Alguma coisa que tá Tipo Na boca assim Tipo Ah notícia Ah o caralho é 4 Então fui lá pra fazer isso Agora é difícil pra caralho A audiência ela não é fundamental Talvez ela não seja Mas ela ainda é importante Necessária Eu preciso fazer audiência É difícil fazer audiência Num momento Onde tem o podipal Onde tem o flow Onde tem o achismo Por quê? Porque as pessoas Elas sabem Elas não querem ficar 10 e meia parada Assistindo televisão Só que o meu programa Porra Eu fiz um programa livre Da forma que eu quis Chamei uma produtora Fudida Que é o pessoal da Farra A minha produtora Cuida do programa também Que é a Dromedário Chamei meus amigos Pra fazer o programa E tá lá Tô feliz pra caralho Pra caralho Todo dia eu vou lá gravar Com essa mesma sensação Que você tá Hoje eu quero fazer Aquela parada que eu gosto de fazer Vamos fazer Vai Quanto é que deu hoje o Ibope? Ah 08 Ah legal 06 Foda-se Vai com o tempo Daqui a um ano Vai dar quanto? Um ano Vou ficar mais de dois anos Não sei Deixa eu fazer Deixa eu me divertir Eu acho que quando você faz a parada Querendo Com amor Com vontade Rola Vai rolar As vezes você fica meio apreensivo Tipo Não tá indo do jeito que imaginar Mas vai rolar Do webbullying pro achismo Eu tava sofrendo Porque eu tava querendo Forçar uma situação E foi sem querer Natural Foi só eu querer achar Alguma coisa que eu gostasse de fazer Eu gosto de Falar merda Eu gosto de ouvir pessoas Eu gosto de curiosidade E juntei Pum Deu certo Quando eu fiz esse bullying Você viu que não tava mais Parrendendo do jeito que você queria Você falou Mano Fudeu Pelo contrário Eu saí do webbullying no auge O último webbullying que teve Foi o do Léo Dias Tava bom pra caralho Foi em 2019 Assim O do Léo Dias Tava porra Explodindo Em 2018 Tava Um milhão e meio No dia Então dava pra ficar mais um ano Dava Dava Porque por mais que vocês falarem É o mesmo formato Ele ainda tem uma coisa do tipo As pessoas são novas Agora dá pra fazer o webbullying Com o Gil do Vigor Você quer ver Tem você Tem o Igão Tem várias pessoas que dá pra fazer Porque toda hora renova O público E mudou Agora tem o Sei lá O podcast Posso usar no podcast Posso usar no YouTube Posso usar outras coisas Só que chegou um momento Que eu não queria ser o cara do webbullying Foi isso a minha decisão Falei Mano Não quero mais fazer isso Porque eu quero fazer outra coisa Porque eu quero conversar Porque eu quero fazer outras piadas Webbullying já foi um bagulho muito foda Tô quatro anos com essa merda Tá legal pra caralho Muito bom Acho que eu conquistei o que eu queria conquistar com isso Deixa guardar Tem uma frase do Batman Que eu acho muito foda Ou você morre como herói E você vive o suficiente pra se tornar vilão Repara tudo Como começa Todo mundo ama E depois Ah que merda Que merda Que merda Daqui a pouco é com vocês Ah pode ir pra é chato Vai ser isso O CQC era o melhor programa do Brasil Agora o CQC é uma merda Porta dos Fundos Ah que legal É uma merda É isso Eu falei Mano deixa sair o webbullying Aqui Tá legal Porque quando eu voltar daqui a 10 anos Vai ser o Sandy Júnior Ah que legal Voltou Gostava disso Aí eu botei o webbullying na RedeTV Tem um quadro lá que eu faço rapidinho Cinco minutos Tá legal Não tá Não é tipo Sinto falta Dos meus shows Não Tá de boa Tá no lugar dele Tá guardadinho É meu A hora que eu quiser eu volto Nesse momento Esse palhado era muito louco Pode se fazer Ai ai Preciso dar um mijão Não vai lá mijar Que quando você voltar A gente lê o superchat Não Hoje eu tô prestando muita atenção Tô só aqui ó Prestando atenção E eu gosto Quando vocês entram num papo ali Eu fico Caralho Você dormiu gordinho? Não Não? Por que? Não dormiu hoje Dormi velho Ontem eu tava zoado velho É Mas eu dormi Eu não dormi ontem Então tipo É foda Por que vocês tão rindo? Olha os dois Agora é dois Que fica A gente tem o Alex O nosso diretor Que nunca pesquisa nada É O Rigão fala assim Alex pesquisa aí O Alex faz assim ó E a mão continua Na mesma coisa Ele não tá pesquisando nada Eu fico só olhando a mão Quando o Rigão fala Alex Alex Achei E tem o Gabriel também Que ó Mudou a câmera Gabriel ficou 6 dias Pra ligar o gimbal Ficou 6 episódios Sem essa câmera Extra Móvel Cadê a câmera móvel? Bota aí É viu? Ele vai ganhar um salário Pra fazer isso Vamos testar agora Pra valer Essa porra foi de 75 mil reais Vamos usar essa merda Foda-se Traz aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver a galera julgar aí E ver como que é Caralho Parece um robô Caralho Ó Que? Vamos ver se a movimentação tá boa Não Ó Calma aí Ó Ó Caralho Tá com o delay? Vai se trata garota Sai da minha bota Desgou a minha roupa Queimou 12 mola E eu tava de boa Cheia de histórias Mostra essa câmera na... E agora chora Parece, Gabriel É Aqui na geral Aparece a câmera aí Ó Chega o final aí Ó É Ó Ó Não mostrou ainda essa câmera? Não mostrou Eu tô dançando à toa, filha da puta Eu vou mijar Você mijou? Eu dei uma mijada que eu nunca dei antes Na minha vida Parece que eu enchi toda a bexiga Sabe assim... Não, mas você tomou uns 2 litros d'água Não, mas eu enchi toda a bexiga Mas toda E aí eu fui mijando Eu falei Mano, não para Não para Eu quase Dei vontade de ligar pra uma mina dos Estados Unidos Do Guinness Você tá falando Mano, vem ver Vem ver A gente tinha que ter De fácil Hein? A gente tinha que ter assim Um aplicativo Um botão Guinness Do Guinness Você tá fazendo uma parada muito foda Fala Mano, eu vou ligar pra Laura Do Guinness Olha isso Olha a quantidade de urina que tá saindo Porque o Guinness Já é o problema pra pensar É do nada que você tá fazendo um recorde Eu acabei de bater o recorde de maior mijada do mundo Você ficou uns 2 minutos lá Não Hã? Vai bater um da caixa de ovo Caixa de... Qual é o da caixa de ovo? Ah, eu tô querendo fazer isso no meu programa O quê? Tipo, pegar uns recordes e bater ele Qual que a gente vai bater? O da caixa de ovo? Ah, deitar a maior quantidade de caixa de ovo do mundo Ué, isso é suave Vamos fazer isso Aí, ó Caralho Tá testando câmera nova Você viu que a gente tá assim, né? Faz um drone aqui Só de sacanagem É? Batendo no teto Tá, 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 tá Pô, Marius É tanto dinheiro que entra Que a gente não sabe mais o que gastar Eu tô ligado Eu posso falar Eu tô com esse problema também, velho Às vezes eu acordo, mano Ô, dedo fica verde Que eu fico contando Aí você falou Ah, acabei de contar Entra mais 100 mil Eu falo Mano, eu tenho que contar de novo Mas a gente tem aquelas máquinas, pô Que a gente coloca o dinheiro A gente comprou 5 Mas eu conto as máquinas É foda contar as máquinas Eu conto as máquinas Caralho, eu conto as máquinas É foda, velho É muito foda, velho Maurício Antes da gente ir pro superchat Eu quero saber uma pergunta muito foda Hum Sua comida favorita Essa é a melhor pergunta Eu adoro essa pergunta Por quê? Porque é pergunta que a gente gosta, velho De ouvir, né? Eu queria saber muito A pergunta sempre é no pachucha É Você sabe que não machucar É uma perguntinha legal, né? O que que você gosta? Hoje, atualmente Atualmente Vamos lá Um bom parmegiana Ah, que é bom Mandei mal? Uma parmegiana é foda Mas o parmegiana Vou te falar qual Que o molhinho Ele cai no arroz Vamos pensar um pouquinho Vamos imaginar Sabe aquele parmegiana Que o molhinho de tomate Ele junta com arroz E queijo E forma um risoto Automático De tão suculento que tá E aquela É uma carne Ele gosta muito Eu gosto muito Eu gosto mais do que buceta De parmegiana Caralho Com batata chips Batata chips Batata chips Batata chips Aquele parmegiana Mas assim Aquele pão marolinha E você Aí você acaba de comer Fica uns pedacinhos do frango Sabe? Da pelinha do frango Ali meio jogado Junto com o caldinho do molho E uns pedacinhos de arroz Assim Aí você pega numa colher E faz É isso que eu gosto Caralho Isso é a vida A vida é um parmegiana É gostoso mesmo É gostoso o parmegiana Quase pedi hoje Pra comer boas Ah que delícia Eu vou querer jantar parmegiana Juro Parmegiana é muito bom Bom né Uma boa comida né Isso é louco Boa Vamos começar a ler aqui o superchat Lê meu gordinho fofo Eu vou ler O Julinho Alves falou assim Sou motorista de aplicativo Na Austrália E vocês três Me salvam demais O mal com a fórmula da alegria Me fez rever Muita coisa na minha vida Vocês são o podcast Mais feliz do Brasil Ah que fofo Que da hora velho Julinho lá da Austrália Hein Julinho Caralho mano O cara mora na Austrália Essa é a fórmula da alegria É isso O nosso diretor morou lá Três anos Não olha isso Olha o que você fala Fórmula da alegria O Alex morou lá Três, quatro anos Na Austrália Seis anos Não foi seis anos Seis Seis anos Aí é Eu sou o AXMUMAN também Eu falei Pô e aí No meio do programa E Alex Caralho que foda Você morou seis anos lá Mano E aí E aí Foi da hora E aí que é legal Eu odeio essas pessoas E aí que é legal Ah é da hora Mas como é que é lá É normal A gente Eu almoçava Dormia Catava as minas A Austrália é muito foda Deve ser muito louco Eu fui lá já Já tentei arrancar isso dele Ele é um cuzão Não fala Mano A Austrália é um Brasil Tem canguru na rua A Austrália é o seguinte Sabe o Brasil Aí multiplica por dez Nas coisas boas É isso Puta pra Já fui pra lá Fui pra Sydney Melbourne Eu fui pra Darwin Que é um lugar lá também Porque eu fui gravar Com o CQC Olha o que eu ganhei Qual o nome do cara Da Austrália aí Alex Alex se liga O governo da Austrália Bancou a minha ida pra lá Pra fazer uma matéria Pro CQC Pra atrair turista Aí eu fui de primeira classe Pra Austrália Fiz Melbourne E Sydney E eu olhei e falei Mano É muito Eu quase não voltei Puta lugar foda É absurdo Você ficou em Sydney? Absurdo Parabéns aí mano Pra você ter essa vida foda Mas eu acho Mas eu acho que eu tenho dó Desse cara Porque ele tá em Austrália Ele não Qual que é o perrengue dele Pra ele olhar pra depois E falar Mano superei A vida dele ele acorda E é lindo tudo Entendeu? Ele não vai fazer um rap É verdade A vida dele é acordar E olhar o A perfeição A vida dele é aquele fundo De tela do Windows Não O fundo de tela de Windows Dele é Osasco É verdade Ele vê o contrário Verdade Ele fica caralho Olha que da hora Esse lugar E tá vendo Ele vê o podcast Ele vê a nossa realidade Aqui no Brasil Exato Como sofrem os meninos Olha o que eles sofrem Mano Os gordinhos Favelados O GP Elo Falou assim É verdade que o Monarca Acabou de ser preso Manda salve Eu não sei Será? Tomara Foi? Não sei Tomara tenha sido A D Engraçado Tindergospel.com Maior rede social De relacionamento Gospel Da América Latina Ah mentira Tindergospel.com Totalmente grátis É sério que tem isso Mano Tindergospel Como que é as ideias? Escolhi esperar Cara isso é maneiro Parar pra pensar Como é que deve ser O Tindergospel Você tinha que chamar Um cara Isso é legal Você vai dar match Com a mina Pra ir orar E esperar pra caralho É isso É isso Eu acho que Mano Eu tinha muito amigo Evangélico Ele sempre queria Estar transando Eu acho que Quem segue mais É a mina Que fica meio Que se guarda mais O homem Sempre vai estar Tá bom Deus Mas por favor Tindergospel É Tindergospel na verdade É dessa putaria Do caralho É mano Isso é mais putaria Do que o Tinder normal Será? Porque a evangélica Podendo falar O que ela queria Falar sempre Cara Será que eles tem Essa liberdade Pensar nisso Eles são Não vou falar Eles transam Eles transam São pessoas normais São normais Mas não pode Dizer Não pode abrir Um Tinder também É verdade Você entrou já Thaís Clara Falou assim E aí gordinhos lindos Sucesso Sucesso sempre pra vocês Não percam o episódio Bom demais Maurício é um dos caras Mais inteligentes Caralho Não tem nada que ele faça Que fica ruim Admiro demais O trampo de todos vocês Beijão Um beijo Thaís Clara Obrigado Thaís Porra Tem que ouvir uma galera aí Bacon Light Falou assim Por isso que eu parei com o canal Galera não curtiu meu nicho Acho que estou ficando velho Espero que pelo menos Minha filha Arroba Alice Ferre Goste dos meus vídeos Posso dar uma teoria Pra esse cara Pra ele pensar bem Ela veio ser coaching Sabe o que me motivou Pra fazer o que eu faço Até hoje A porcentagem Que eu pensei assim Tem 200 milhões De brasileiros No país 1% Gostar das coisas Que eu falo É 2 milhões É muita gente 1% É muita gente Acabou Você tem A partir do momento Que você sabe Que você não vai agradar Muita gente Acabou A maioria Tá bom Não quero agradar Certo É Foda-se Salve monstros Meireles é um dos humoristas Do Brasil mais geniais Na minha opinião Ainda falta muito reconhecimento Pela originalidade Vocês são minha inspiração Hashtag Pode pra me contrata E hashtag Pode ser O Meireles também Pô Manda uma mensagem Pela DM Do Instagram Porque você vai ver Os caras que trabalham comigo Começou assim É? Começou no Twitter Que delineira mano É verdade Manda lá no Twitter Mandava umas mensagens Fala Os caras são inteligentes Pra caralho Mas piada boa Aí eu chamei os caras Manda aí que a gente Quer trocar o Alex É aí Se você sabe pesquisar mano É No Google Você usa o Google rapidão Sabe fazer um bom search Você sabe usar o Hot Tab ali Rapidão Você é louco Foda Diretor aqui ó Psy Collection Fala assim Sou muito fã do Maurício Há muito tempo Admiro demais o profissional e pessoal Percebi que o Gaulês mudou a vida dele Igual mudou a minha E você me inspira tanto quanto o Gaulês Você é incrível E olha o e-mail da Dromedário Por favor Tô mostrando sucesso a todos Que legal Gaulês mudou sua vida? Mudou Mudou Porque o Gaulês ele foi um cara E muita gente sabe que eu tava bêbado Quando que ele mudou? É não Eu ri porque você contou Ele mudou minha vida Porque ele é um cara que eu olhei E falei Caralho É a mesma pega que eu acredito Mas eu não desenvolvo Mas você mudou quando você viu a entrevista dele? Não Quando eu entrevistei ele Porque ele falou da história dele Ele falou uma parada que eu concordo muito Na coisa de você ser generoso De você Mano Você tem 10 reais na carteira E passou um cara Tá precisando de ajuda Dá 3 véi Não vai te fazer falta Ajuda o cara O cara é bom E aí eu comecei a fazer isso Tá ligado? Tipo ajudar pessoas e tal Não é tipo Vou pedir aí mal Me dá 12 mil piques Mas assim Se eu vejo que a pessoa precisa Eu ajudo Eu só não divulgo Ó Ajudei hoje Moisés Aqui o RG Eu ajudo mesmo Porque É bom cara E não tem sensação mais gostosa Do que se ajudar uma pessoa Viado É muito gostoso Porque as vezes a pessoa Ela tá num Ela tá num Nível desesperador E você tá suave É Por mais Você não deve ser nada O mínimo Mas O que você fez Mas faz bem pra você É tipo Sabe Você fez um bagulho Você falou Mano Eu tive um poder gostoso De ajudar esse cara Graças a mim Que legal Esse cara hoje Ele tá feliz Ele tá Pô Ele pode comer Ele pode fazer um negócio Eu causei felicidade Num ser humano Tá ligado? Eu acho que isso volta 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 Tá ligado? Tipo Eu jogando pra ele Ele pensando numa energia legal pra mim Então Faz isso mais vezes Assim E o Gaules foi um cara Que eu falei Puta Tá aí Por isso que ele é o maior do mundo O segundo maior do mundo Porque ele é legal Ele é um cara legal Você pode não gostar do conteúdo Mas é um cara legal Ele tá ali Fazendo o bagulho dele Dedicando a vida dele Pra ajudar pessoas Vou falar o que do cara? Ele é foda Tem que trazer o Gaules aqui Tem mano Manda DM pra ele lá Mítico Você também Já é dois É verdade O Miguel Ângelo Falou assim Maurício Sou teu fã Há muito tempo Mas até hoje Sou puto contigo Porque a gente parou De fazer as análises De filmes Adultos Ah Depois disso Eu voltei a fazer Análises de paródias Adultos Lá no canal É que eu faço o seguinte É um quadro Eu botei lá O meu programa da RedeTV Rascista Era fã Vou falar o seguinte Então Pessoal Dá uma moral Vai no canal Foi Mal É Foi Mal TV Ou Foi Mal Foi Mal TV Vai no canal Foi Mal TV Todo mundo que tá assistindo agora Vai no canal Foi Mal TV Se inscreve lá Porque lá eu vou mostrar Todos os quadros Que eu tenho feito Atualmente Pro programa E entre eles Tá esse quadro Que eu adoro Esse quadro Que é Eu E um especialista De cinema Analisando As entradas Dos filmes pornôs Que é maravilhoso Antes da trepa Tem a entrada O cara bate um papo A gente analisa o texto Analisa a direção de arte É muito engraçado Então põe lá Que tem vários quadros Tem o Fracachou Que eu falei Tem o Webboon Esse aí deve ser maravilhoso É o Fracachou Deve ser maravilhoso É muito legal Eu vi só uns trechos É que eu ponho no Instagram Às vezes Eu ri demais Eu ri demais Quer finalizar Gordinho? Não Quero agradecer o Maurício Pô Eu quero agradecer vocês De verdade Adorei No começo eu tava assim Falei mano Vamos pra onde Falar de filho E de repente a parada vai E eu volto a falar Daquilo que eu mais amo E eu vejo que vocês estão Interessados Porque eu também tô A gente quer se conectar Só que é isso Se você prestar atenção Nos nossos podcasts Às vezes a gente mal fala Porque a gente tá aqui Pra ouvir mesmo Convidar Porque às vezes a gente Se a gente não tem Uma parada interessante A gente não quer atrapalhar O que o cara tá falando também Então tipo Deixa Deixa eu falar Já teve episódios Que o cara ficou falando Em meia hora É a terapia do cara É deixa ele A gente sente Que às vezes o cara Vem aqui Nossa mano Vou me soltar Vou falar uns bagulho Que eu nunca falei Então tá mano E é que a gente não tem Hora pra acabar então Não mas eu gostei pra caralho Quero vir de novo Isso significa Que a coisa foi boa Não por favor E fica à vontade Pra quando você quiser voltar E vamos lá Sei lá Fazer coisa Tomar cerveja De verdade cara Porque É foda que hoje em dia As pessoas que trabalham Em podcast É o que você falou Agora você só quer meter Porque você não quer mais Conversar com ninguém Mas vamos combinar Depois cara De verdade cara Prazerzão te conhecer De verdade Você é um puta cara legal De verdade mesmo Não conhecia pessoalmente O Igão já conhecia Mas eu achei muito legal você Você é um cara muito interessado Obrigado E vocês tem uma voz maneira Pra caralho Então vou dar um recado aí Me siga lá na Maurício Meirelles É o meu canal Lá eu tenho achismos Porque vocês me porra Falaram muito bem dele Eu gostei E não foi mal TV Ah e no meu Instagram Eu mostro o Igor Vai lá no meu Instagram Que eu tenho uma Acabei de mostrar Com exclusividade O Igão Contando dinheiro Malmeirelles com dois L É o meu Instagram Você vai ver o Igão Contando dinheiro E eu revelo quanto O Podipá faz por mês Que é o que todo mundo Quer saber Lá no meu stories Verdade Porque é verdade Rapaziada Ó Se inscreve no canal Siga todas as redes sociais Do Podipá Certo Siga também o Maurício Meirelles Em todas as redes sociais Tá aí todos na descrição Acompanhe o programa dele Na rede de TV Que dia? Toda segunda-feira 10h30 da noite Toda segunda-feira 10h30 da noite Mas vocês são da internet Vocês já vão assistir Pelo Foimau TV Que tá no YouTube Tá com pouquíssimos inscritos Que a gente criou esse canal Essa semana aí Mas põe lá Então cola lá e fortalece demais Tamo junto Espero que você tenha gostado Ouça o Podipá também No Spotify No Deezer Todas as plataformas digitais Um beijo E um queijo E tchau E dois queijos